Numa distribuição Flashstar, o combate começa. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Vá! Já chega, Kiva. Tenho um trabalho a fazer. Um sistema de alerta. Uma nova fenda na estrutura dimensional da Terra. O que foi dessa vez? Os sensores estão detectando cibernéticos. Provavelmente por trás dessa invasão estão Sector e Cyrax. Nos informe quando tiver mais precisão. Vamos ter mais um Mortal Kombat. Tenha cuidado. Se forem Sector e Cyrax, então não são cibernéticos insignificantes. É bom que tenha um cérebro, porque eles são muito feios. Vamos detonar com essas aberrações. Kitana! Liu Kang? Você tinha razão. Eu estava com medo. O medo é o mais poderoso dos inimigos, maior do que os que têm rosto. Até agora entraram 22 cibernéticos. O portal dimensional continua aberto. Devem entrar muito mais. Não, no meu turno. Temos que impedir que as unidades cibernéticas alcancem a cidade. Ah é? Acha mesmo, Striker? Até agora conseguimos impedir que os cibis saibam alguma coisa sobre os invasores de Alvogor. Está lutando bem, Sector. E aí eu não sou seu soldado. Se aqueles cibernéticos pretinos passarem por nós, a população será aniquilada. Precisamos de um plano de estratégia para atacar. Eu tenho honra. Pessoal, ao combate! Ah, eu só posso ser masoquista. Vou continuar andando com essa garota. Ah, eu não acredito que a Sônia fez isso de novo. Grande novidade. Vamos nessa! Para vocês! Acabou! Obrigada por vigiar minha retaguarda, Jacques. Agora vigie a sua. Valeu! Desista, Princesa Kitana. Nós somos em maior número que vocês. A proporção é de 20 para 1. Vocês têm a vantagem, Nérica, mas não têm alma. Vocês não têm chance. Eliminar o álcool. Vocês não são nada sem alma e o mundo. O que vocês têm a vantagem? Isso aí é o formário que é. O que é isso? Não. Se proteja, pessoal. Não. Harkin, não dá. Nós destruímos cinco dessas coisas. E agora parece mais dez. Acabem com todos eles. Subzero. O que é que esse babaca faz aqui? Parece que ele deu uma congelada na invasão. Vamos ajudá-lo. Você está maluco? É, não podemos confiar nele. Ele traiu o próprio clã. Eu não morro de amores por ele, mas o cara merece algum reconhecimento. Eu também não gosto dele, mas precisamos eliminar as unidades cibernéticas. Então o que estão esperando? Está na hora do covarde! Conex. 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 Isso vai trancafiar esses idiotas longe dessa dimensão. Pelo menos por enquanto. Tem que quebrar o gelo dessa reunião. Não tínhamos certeza se o veríamos de novo, Sub-Zero. Você desapareceu de repente? É, e estávamos querendo saber de que lado você estava lutando. Eu entendo você, Sonia. É verdade, eu já defendi Lin Kuei e lutei pelas forças das trevas. Mas isso foi há muito tempo, quando meu irmão ainda estava vivo. Os anos se passaram desde que Liu Kang enfrentou meu irmão no Mortal Kombat. Para vencer, você precisa usar os componentes que evocam a vida. Eu o teria derrotado sem o segredo de Kitana? Já acabou. O quê? Terminamos aqui. E afinal, por que você traiu o seu clã? Ô garota, os seus pais não te ensinaram a ter bom senso, é? Após a morte dele, eu percebi que meu único irmão era mau por natureza e desonrado. Eu não poderia mais lutar pelo meu clã, pelo que ele acreditava. Então, eu decidi te ajudar. E por que o ato desesperado? Apesar do que eu sabia, eu estava carregado de ódio para prosseguir. Então, cheguei à conclusão que deveria tentar achar a paz interior. O que na verdade todos gostariam de saber é se você perdoaria de verdade o Liu Kang pela morte do seu irmão. O que Liu Kang fez foi para salvar a Terra. Ele lutou com honra e um propósito. O que eu gostaria mesmo de saber é como conseguiu aparecer na hora certa. Meu retorno não é uma coincidência. Esse pequeno confronto com os cibernéticos não foi nada comparado ao que está por vir. Quem o mandou? Ninguém. Só estou aqui para avisar que Scorpion de alguma forma está vindo para invadir a Terra. Tem certeza que o Scorpion está vindo? Tenho, mas não há como prever onde vai se dar a fenda dimensional só na hora. Você acha que vamos acreditar? Afinal, como ele sabe disso? Porque ele tentou fazer com que eu lutasse por ele. Sempre atrasado, Ranger. A luta acabou, viu, amiguinha? Não me provoca, Jacques. Eu estava com os teus desanciões. Vamos ter outra crise. Isso aí é jornal de ontem. O Geleira já informou a gente. Então você veio trazer a declaração de guerra dos Corp. Interessante. É altamente suspeito, eu acho. Quem pode dizer que é verdade? Eu posso. Você pode ser o deus do trovão, mas ultimamente não está dando uma dentro. É, estou vendo que você tem um desejo para matar. Vamos ver se o Nightwolf detecta uma fenda. Nada definitivo, mas capta uma leitura de íons negativos na estrutura dimensional. Então mexam-se ao trabalho. Calma aí. Não podemos revelar a localização do nosso quartel general para ele. Qual é? O sub-zero é dos nossos. Opa, desculpa. Quero dizer que ele é um guerreiro honrado. Tá, depois não venha reclamar de outros imbecis invadindo a base. Olha aqui, eu não sou de reclamar. Eu dou conta de uma invasão da tia, tá entendendo? Aqui é o Striker. Responda, Lirke. O que foi agora? Sabia que os passageiros do banco de trás geralmente estão no mesmo veículo? Engraçadinho. Agora se lembre, voe abaixo do radar. Do contrário, perderemos o efeito surpresa. Está me ouvindo? Ei! Coloque a venda agora. E o Ken, você está ouvindo? Tô, tô captando sim. Só não entendi por que eu tenho que ficar pilotando essa coisa. Prefiro encarar 200 ninjas do que um computador. Eu concordo, mas todos nós temos que saber manejar as coisas em caso de emergência. Tá, mas eu espero que não aconteça nenhuma emergência. Se segura, Kitana! Calvo, Striker! Devagar! Ah, foi só um errinho de cálculo, mas está tudo sob controle. Ah, foi só um errinho de cálculo. Concordo com você, Kiva. Não se devia tentar domesticar animais selvagens. Com o seu uniforme de polícia, os cães continuam te odiando. Todos sabem que tais criaturas carregam vários tipos de doenças. Que hipocondríaco! Tá tudo bem, garoto. Sub-Zero é amigo. O Striker, por outro lado, eu vi o que você fez. Obrigado. Tá legal, Sub-Zero. Vamos te mostrar as dependências. Como é? Se ele vai saber os caminhos, vamos mostrar todos os segredos também. Não deixe ela te aborrecer. A Sony é legal, mas ela... Sonya... É um pouco mais complicado que isso. Sonya perdeu seus dois últimos parceiros em batalha com os do outro mundo. Não foi culpa dela. Mas, de certa forma, ela se sente responsável. Ela está bem magoada. Todos lhe damos com a dor de forma diferente. Há alguma irregularidade na estrutura dimensional? Quando tiver, eu avisarei vocês. Eu achei que você fosse um mago com grandes poderes místicos e não... Um gênio do computador? Até agora, nós somos capazes de mandar todos os invasores de volta para os seus reinos. Mas, ultimamente, os ataques se tornaram mais frequentes. Isso causa um estresse constante, enfraquecendo a estrutura dimensional, tornando a entrada na Terra cada vez mais fácil. A fenda se abriu. Não, estamos sob ataque. É o escorte? Não. O Nômade. A questão é como ele nos encontrou. Eu vou ter que desenhar um mapa? Sub-Zero nos traiu. Eu disse que não dava para confiar nele. Eu juro pela minha honra. Eu não sei de nada. Você disse honra é cabo. Nightwolf e eu lidaremos com o Sub-Zero. O resto de vocês peguem os jatos e defendam essa espelunca. Eu não recomendo isso. E aí O resto de vocês peguem os jatos e defendam essa espelunca. Eu não sei de nada. Eu não sou de nada. Eu não sou de nada. Eu não sou de nada. Vamos dificultar. Tá, vamos nessa. É hora de arrasar com esses nômades. Como os nômades entraram aqui sem serem detectados? Tenho certeza de que eles juntaram as forças de Cyrax. Os nômades são as formas mais ordinárias de vidas de Outworld. Desde quando você começou a andar com esses parasitas? Quando Scorpion tentou me recrutar, eles devem ter colocado um rastreador em mim. Você e Kiva podem lidar com o Sub-Zero? Eu preciso preparar o portal para mandar os nômades de volta. Faça o que precisar, ficaremos bem. Tem alguém aqui dentro. É Kar-Brak, o novo líder deles. Pronto, e agora? Os intrusos entraram, precisamos de apoio. Não podemos ajudá-los aí, temos a nossa cota deles aqui. Não podem dar conta deles sozinhos, eu quero ajudar, Nightwolf. Acabe com eles. Vai, Kiva, agora! Parem, ou eu acabo com vocês. Poupe esse papo de honra para alguém que se interessa, traidor. Senhor! Senhora, não há vitória. O interior está seguro. Obrigado. O exterior também. Mas agora que os nômades sabem o caminho para cá, terei que mandá-los para um reino do qual eles não voltem. Tudo bem. Cadê aquele maldito duas caras? Calma, Sônia. Ele arriscou o pescoço por nós. Agora não resta dúvida. Sub-Zero é um de nós. Tinha razão quanto ao rastreador. Localizaram você com isso. Vamos ver se ele mostra o sinal do escorre. E agora? Agora vem a parte mais difícil. As desculpas. Desculpe por pegar tanto no seu pé. Está difícil para mim confiar em ele. Não aguento mais ver pessoas que amam se machucar. Eu entendo. Está tudo bem. E obrigada por tudo. Sinal de alerta. E forte. Scorpio. Total Combat continua. Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas de Outworld começaram a invadir o reino da terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da terra. Possibilitando não só a entrada na terra dos que vivem em Outworld, como guerreiros de outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. Liu Kang. Princesa Kitana. Sub-Zero. Shots. Sonia Blade. Might Wolf. Kiva. Kurt Stryker. Guiados com um propósito e determinados pela honra. Esses são os defensores da terra. Numa distribuição Flash Star. A picada de Scorpion. Versão brasileira. Estúdio Gábia, São Paulo. Então, onde está a fenda? Nas montanhas do Tibete. Há um antigo cemitério sagrado naquelas montanhas. Construído na lateral de um penhasco voltado para uma fortaleza. Se Scorpion tomá-lo antes de vocês, ficará lá indefinidamente. Mas é uma faca de dois gomes. Se Scorpion se entrincherar neste cemitério, poderemos fazer com que ele fique lá para sempre. Ah, ah, ah. Não é tão simples. Eu explico tudo no caminho. Você vem? Não me faça rir, Jack. Sabe que eu não posso lutar suas batalhas por vocês. Por que não? Uma outra hora, quando o mundo não estiver sendo invadido, eu faço um diagrama para você. Por hora. É assim que é. Se vocês humanos pretendem salvar seus traseiros, precisam aprender a proteger vocês e seu planeta. Entendido? Tá bom. Mas não tenho o que buscar. É possível que haja um portal dimensional escondido naquelas tumbas. Se Scorpion encontrá-lo, será capaz de invadir muitos outros reinos. Portais escondidos são um dos elementos que fazem a terra tão especial. No meu reino e muitos outros não existem esses portais. Espego como uma estação intermediária entre as dimensões. Se Scorpion encontrá-lo, ele nos vencerá. Sabe de uma coisa? Zero. Se não fosse a sua ajuda, Kitana. Você precisa usar os elementos que formam a vida. Eu só lhe dei as ferramentas. Como você as usou é que é importante. Até acreditar em si mesmo, você não pode vencer o Mortal Kombat. Lembre-se, Leuken. A incerteza pode ser mais mortal que qualquer inimigo externo. Um morto vivo. Scorpion caiu nas mãos de seu pior inimigo. Você está procurando? Estamos sob ataque cerrado. Segure-se! Não diga. Não acredito nisso. Eles são esqueletos. Descanse em paz. Ou seria melhor em pedaços. Destrua esses idiotas patéticos. Scorpion. Lute-lhe, Leuken. Lute-lhe, Leuken. Lute-lhe, Leuken. Cri-lhe, Leuken. Scorpion Ninguém pode me deter agora Eu conclamo as almas da escuridão Os mortos desonrados Despertem e juntem-se a mim Juntos nós vamos nos vincar Eu tenho que detê-lo Espere! Tem que pensar antes de agir Não gosto disso Já não basta a dificuldade de exterminar nichas fantasmas Mas agora o exército inteiro E o que vem depois, hein? Oh, grande infeliz Scorpions e seus cadáveres pertencem ao reino das almas perdidas Se conseguir levá-los para dentro do portal Eu faço o resto É, ele vai ficar com mais fácil Sigam Scorpion e detenham-no Antes que ele ressuscite todos os corruptos de todos os reinos Adore E depois? Provavelmente Scorpion irá chegar em Outworld primeiro Lembra-se de mim? Eu sou o deus que não tem poder lá Agora é com vocês É, e qual é a novidade? Estamos perdendo tempo Você ouviu o ninja? Eu não acredito nisso Eu caçando mortos de dimensão para dimensão Eu, hein? Quando eles começarem a nos caçar É aí que vai ter que se preocupar Onde nós estamos? Em Outworld O Raiden estava certo Não vi idade Todos nessa possível Nos odeiam É Mas ninguém corre mais perigo que a Kitana O Imperador Shao Kahn irá adorar a oportunidade De eliminar o verdadeiro herdeiro do trono de Outworld Então é melhor rastrearmos Scorpion Antes que nosso visitante alcance Shao Kahn e seus generais E aí, Kitana Para que lado você acha que o fantasma foi? Existe um cemitério principal escondido? Scorpion está aqui para se vingar dos túmulos dos desonrados Eles não compartilham o mesmo solo sagrado Posso levá-los até lá Mas teremos que viajar perigosamente perto da região de Motaro Ótimo Só nos falta o ataque dos centauros de Motaro Temos que ver que tipo de entidade o Scorpion vai ressuscitar Por dez mil anos, este foi o meu lar Agora eu me sinto uma estranha numa terra devastada Tudo o que a guerra fez foi destruir o planeta e as almas fracas A terra é nosso lar agora Você e eu nunca estaremos em casa aqui Nossos poderes especiais nos excluem Mas compartilhamos uma grande fraqueza Assim como os que vivem na terra, nós somos mortais Quanto mais ainda, Kitana Nós chegamos A escória de Outworld foi enterrada ali? Foram enterrados embaixo da superfície Como as catacumbas dos terráqueos Os mais terríveis dos guerreiros foram enterrados numa caverna secreta Como Shenzong Deve ser o principal alvo do Scorpion Vamos lá, pessoal Ninguém merece os mortinhos de novo Mão, brindade e quebra-cabeça ou assim Vamos lá, pessoal Atenção Vamos! Quintana, vamos! De prestes! Vamos! Vamos atrás do Escócio! Mandate! Eu te peguei! Tchau, tchau. Por aqui, é isso. Scorpion. Saia do meu caminho. Saia da minha frente. KITANA! No Sub-Zero foi atrás do Scorpion. Talvez precise de ajuda. Atenção! Mantenha o foco livre. Scorpion! Você vai pagar caro pelo que fez ao meu clã. Ah, olha só. O Ninja Picolé. Você não me impedirá de chegar ao meu prêmio. O mal supremo dos mortos. Shane Tsun. Eu vou derrotar você, Scorpion. Agora! Você é meu traidor. Logo irá se juntar ao meu exército de mortos. Sub-Zero, espere. Não deixe sua raiva dar... Shane... Nenhum dos dois é homem ou fantasma o bastante para me deter. Agora é com você, Liu Ken. Duvidar de si mesmo é mais perigoso que a raiva de um ninja. Como pode saber isso? Disseram que a princesa Kitana te deu o segredo para derrotar o meu irmão. E também fiquei na dúvida se você poderia derrotá-lo. No meu coração, eu acreditei que poderia vencê-lo. Escorpion, eu desafio para o Mortal Kombat. Você não é páreo para nós. Venha cá! Começou! O que foi? Até parece que viu um fantasma. Liu Ken, se concentre. Olhe com o seu olho da mente. Acredite em si mesmo. O Mortal Kombat começou. Finalmente vai ter o que merece, Escorpion. Se observa. Sem honra. Você nunca será melhor que seu irmão. Começou! Finalmente vai ter o que merece, Escorpion. É o fim dele. Escorpion comprou apenas a passagem de ida para o reino das almas perdidas. O que você quiser? É o último take. O que foi? T knowe para o reino das almas perdidas. Não dá para ter claro que seu irmão. Certo! Certo! Tentando. Eu sou terrível. Claro, sim. É, os ossos do Scorpion estão desmontados. Foi um ótimo trabalho, Liu Kang. O Sub-Zero me deu a ferramenta. Eu simplesmente usei. E você me mostrou que com ódio nunca haverá honra. Valeu, pessoal. O Scorpion levou uma bela ferroada. Preciso de férias. Falou cedo demais. O que há, Nightwolf? Lamento, ninguém sai de férias. A outra fenda abrindo. Mortal Kombat continua. Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas do Outworld começaram a invadir o Reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra, possibilitando não só a entrada no Reino da Terra dos que vivem em Outworld, como guerreiros dos outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. Yulkein. Princesa Kittana. Sub-Zero. Shaxx. Sonya Blade. Mighty Wolf. Kipa. Kurt Strike. Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da Terra. Numa distribuição em Flashstar. Língua Ácida. Versão Brasileira Estúdio Gávea, São Paulo. É a minha parte. O Numa distribuição em Nova Cura O reino da terra é nosso. Conseguimos! Maravilha! Em posição! Vamos! Eu não faço ideia, mas eles não vieram em paz. Para do combate! Eu não sei quem vocês são, mas são bons. E vou... Kikana, atrás de você! Kikana, atrás de você! O próximo! Ora, temos um candidato. Não quer se apresentar? Sou Komodai. E você, Fortuna, cometeu um erro fatal. Eu pensei que a raça Ráptil estivesse extinta. Só foram mais que o suficiente de nós para conquistar seu reino. Ninjas, revelem quem vocês são. São Répteis. Tá legal. Você é mais feio do que eu imaginei. Mesmo assim, eu vou chutar por você, seu bicho escaposo. Como? Este Réptil aqui tem poder de um camanel. Ei! Neste surto é astuto. Bote os braços. Eu vou acabar com você. Você que pensa lá, do Gilagato? Você vai pagar por isso. Nada vai me deter. Eu vou governar o reino da Terra. Eu vou selar a tenda. Mas que coisa estranha. Não está selando. Jax, o que é melhor? Isso nunca aconteceu antes. Não. Assim está melhor. Está tudo seguro agora. E eles, está bem? Jax, fale com a gente. Estou. Estou. Tudo bem. Eu estou legal. Eu só quero voltar para a base para tentar consertar os meus braços. Por que você não deixa de lado a prótese e usa o natural? Ficou maluca. Eu preciso da minha força. Eles não foram úteis contra o réptil. Quando você vai perceber que sem o cérebro os músculos não conseguem nada? Por que você não vai? Os chips de controle subiram. A estrutura pode ser reparada, mas os chips de controle são únicos. Acabou. Está tudo acabado. Droga. Vamos, entra aqui. Tudo bem. Eu estou indo. Eu vou no jato do Striker. Eu preciso de espaço para lidar com isso. Eu, como o Dai, vou ter minha vingança. Eu não aguento mais a demora. Eu tenho que saber. Meus braços podem ser consertados ou não? Antes de tudo, Jax. Teve muita sorte por aquele ácido não ter alcançado seus braços. Quanto à estrutura biônica, o prognóstico é desanimador. Sem os chips de controle. Alerta de combate. Temos que voltar à sala de controle. Vamos. Tudo bem, eu já estou indo. Eu vou dar um jeito nisso. É só eu... Está começando outra fenda. Vocês têm que... Espere. Cadê a Sônia? Aquela garota gosta de abusar da sorte. A Sônia já deveria ter voltado. Não está no jato. O comunicador de pulso. Eu vou tentar. Não precisam ficar desesperados, rapazes. Eu voltei à ilha para procurar o chip de controle dos Jax. Eu nunca suportei ver um homem chorar. Ela encontrou alguma coisa? Esqueça o chip e vá para o jato. A fenda está se abrindo. Espera aí. Eu preciso dos meus braços. O reino da terra está sob ataque. Calma, rapaz. Eu parto num minuto. Achim. Está sorrindo, Jax. Olha, eu poderia penjar essa garota. O que foi isso? Traga uma de volta. Não dá. Tem alguma coisa errada. Desista. Você será exterminada. Ácido. Que droga. Eu não acredito nisso. Se não der para saber o que se passa com Sônia, verifique a pena. Os guerreiros de Shokan estão invadidos. Tem Jax e Sônia. Precisamos da sua ajuda, Pedro. Puxa. Esses dias estão mesmo complicados por aqui. Não. É melhor ficar aqui e certificar de que a base está segura. Vá até aquela ilha e descubra qual o problema com a Sônia. Eu não posso ser os meus braços biônicos. Sem choramingar, Jax. Sônia pode estar correndo grande perigo porque voltou para procurar aquele seu chique idiota. Ah, mas como ser útil sem poder fazer alguma coisa? Tente. Vou encontrá-lo nas coordenadas da fenda. Jax, nos comunique assim que encontrar a Sônia. Vocês ainda não entenderam. Eu sou apenas um cara forte. Sem meus braços biônicos, não sou nada para mentir. Jamais pensei que diria isso, mas... Estou com medo. Tenho medo de descobrir que não tenho qualidade sem os meus superpoderes. Existem dois tipos de força. Até ter suas estruturas de volta, você vai ter que confiar muito em sua força interior. Ela está aqui, Jax. Eu tenho certeza. Está na hora de você mandar ver. Se não puder fazer por você, faça pela sua amiga. A Sônia precisa de você. Eu vou tentar. Mas eu não sei, não. Responda, não é de ouro? O que você tem? O Jax da Sônia continua lá, mas não há sinal que é. Eu vou descer para averiguar melhor. Use seu comunicador para me informar. Confio em você. Muito obrigado. Eu nunca me senti tão fácil sozinho. Mas eu acho que está na hora de... Desculpe. Se eu mereço. Fazer parte do tipo. O brilho está vindo de dentro do abrigo. É bem provável que seja a fonte da fenda de mencionar. Ih. Não. Pode apostar o que quiser nisso. Este lugar está condenado. Está pronto para desmoronar. Tive o mesmo pensamento. Desculpe. Ali. É isso aí. Posição de combate. Eu não gosto disso. Onde está o chocado? E cadê o reino? Eu não sei o paradeiro daquele deus do trovão inútil. Mas Xipa xangou os meus queridos e trouxe comigo novos amiguinhos. Alguém percebeu que estamos em desvantagem? Destrua-os! O inútil chegou para equilibrar as coisas. E eu vou adorar acabar com você, Raider. Trazer em vela também, princesa suplente. Precisamos do apoio da Sônia e do Jax. Não. Alguma coisa? Nada. Ela não está aqui. Ei. Não tinha reparado, mas tem uma porta aqui. E para onde segue? Eu diria que o que restou do castelo. Mas o que é isso? O que é, Jax? Jax? O que encontrou, Jax? Mas o que? Fala logo, Jax. Eu não suporto suspense. Fala! Como dá estar com o Sônia? Mas como? Quando o Striker selou a feira. Eu acho que ele falou alguma coisa sobre irregularidade. Mas todos estavam tão preocupados comigo que não demos atenção. O réptil provavelmente colocou naquelas ruínas. Eu vou lá. Eu odeio ser normal. Oh, para de se lamentar. Tenta achar o seu Ti. Começa a acreditar em você mesmo. Tá legal. Vamos lá. É, eu acho que eu não vou por aqui. Cara, esquece os músculos. Pensa. O Jax está fazendo muito barulho. Eu vou ter a melhor chance me esgueirando. Eu vou subir. Até bem que ninguém está aqui para ver isso. Você está bem? Sim, eu estou bem. Cuidado! Cuidado! Eu não entendo. Por que você não liquida esses invasores com um trovão? Vejamos. Temos um lugar em ruínas prestes a desmoronar. Alô? Basta um estrondo e acabaríamos enterrados vivos. Mas já que mencionou, eu posso sair dessas ruínas um pouco antes de tudo vir abaixo. Estou brincando, Einstein. Infelizmente, teremos que fazer isso como os mortais. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou... Vamos lá, vamos. Eu consegui. Eu sou muito bom em isso. Meus parabéns. Jacks, cuidado! Não! Não esperava que fosse assim tão fácil, não é? E não vai ser. Aquilo foi demais. Olha, vamos tentar resolver isso sem violência, tá legal? Eu tentei. Cuidado com a língua rápida. Fala alguma coisa que eu não saiba. Jacks, você tem que usar o Sérgio. Esse cara da família do Jacarete, não percebeu o que fazer. que eu tinha que usar o Sérgio. Cuidado, Jax! Cuidado! Mortal, você é muito patético. Moleza, Jax! Isso não vai dar certo! Agora está melhor. O que você vai fazer? Volte lá e acabe com ele! Dá pra ficar quietinha. Porra, eu não acredito! Ele usou o cérebro! Esse é o seu fim! Você está acabado, Hap-2! Vai se danar! Valeu! Sabe, apesar de tudo, você é bem inteligente. O gelo não segura. A caverna está desabando. Para o mundo exterior! É bem-vindo para nos seguir. A escolha é sua. Morra agora ou quando nos encontrarmos novamente. Vocês saiam daqui! Chegamos atrasados! Desabou! Porra! 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 dachte! Porra! Guard strike! Guados com um propósito e determinados pela honra, estes são... ... os defensores da Tela. Numa Distribuição Flashstar. Língua Ácida. Versão Brasileira Estúdio Gália, São Paulo O Reino da Terra é nosso Conseguimos Maravilha Em posição, vamos Eu não faço ideia, mas eles não vieram em paz Para do combate Eu não sei quem vocês são Mas são bons E muito Kikana, atrás de você Eu não sei No próximo Nora, temos um candidato Não quer se apresentar? Sou Komodai E você, Fortão, cometeu um erro fatal Eu pensei que a raça réptil estivesse extinta Só foram mais que o suficiente de nós para conquistar seu reino Ninjas, revelem quem vocês são São répteis Tá legal Você é mais feio do que eu imaginei Mesmo assim, eu vou chutar você, seu bicho escaposo Como? Este réptil aqui tem poder de um camanel Ei, não é susto? É susto Eu vou acabar com você Você que pensa lá do Gilagato? Você vai pagar por isso Nada vai me deter Eu vou governar o reino da terra Eu vou selar a terra Mas que coisa estranha Não está selando Jack, o que é que eu viro? Isso nunca aconteceu antes Tom, assim está melhor Está tudo seguro agora E eles, está bem? Jack, fale com a gente Estou, estou, tudo bem Eu estou legal Eu só quero voltar para a base Para tentar consertar os meus braços Por que você não deixa de lado a prótese E usa o natural? Ficou maluca? Eu preciso da minha força Eles não foram úteis contra o réptil Quando você vai perceber que sem o cérebro Os músculos não conseguem nada Por que você não vai? Os chips de controle sumiram A estrutura pode ser reparada Mas os chips de controle são únicos Acabou Está tudo acabado Droga Vamos, aí está aqui Tudo bem, eu estou indo Eu vou no jato do Striker Eu preciso de espaço para lidar com isso Eu, como dá, vou ter minha vingança Eu não aguento mais a demora Eu tenho que saber Meus braços podem ser consertados ou não Antes de tudo, Jacks Teve muita sorte por aquele ácido Não ter alcançado seus braços Quanto à estrutura biônica O prognóstico é desanimador Sem os chips de controle Alerta de combate Temos que voltar à sala de controle Vamos Tudo bem, eu já estou indo Eu vou voltar Gente, isso É só eu Está começando outra fenda Vocês têm que Espere Cadê a Sônia? Aquela garota gosta de abusar da sorte A Sônia já deveria ter voltado Não está no jato O comunicador de pulso Eu vou tentar Não precisam ficar desesperados, rapazes Eu voltei à ilha para procurar o chip de controle dos Jacks Eu nunca suportei ver um homem chorar Ela encontrou alguma coisa? Esqueça o chip Vá para o jato A fenda está se abrindo Espera aí Eu preciso dos meus braços O reino da terra está sob ataque Calma, rapaz Eu parto num minuto Ah, achei Está sorrindo, Jacks Olha, eu poderia pinjar essa garota O que foi isso? Traga-o-na de volta Não dá Tem alguma coisa errada Desista Você será exterminada Você será exterminada Que droga Eu não acredito nisso Se não der para saber o que se passa com Sônia Verifique a fé Os guerreiros de Shokan estão invadindo Sem Jacks e Sônia Precisamos da sua ajuda Puxa Esses dias estão mesmo complicados por aqui Não É melhor ficar aqui e certificar de que a base está segura Vá até aquela ilha e descubra qual o problema com a Sônia Eu não posso ser os meus braços piônicos Sem chorar vingar, Jacks Sônia pode estar correndo o grande perigo Porque voltou para procurar aquele seu chique idiota Ah, mas como ser útil sem poder fazer alguma coisa? Tente Vou encontrá-lo nas coordenadas da fenda Jax Nos comunique assim que encontrar a Sônia Vocês ainda não entenderam Eu sou apenas um cara forte Sem meus braços piônicos não sou nada para ti Jamais pensei que diria isso Mas Estou com medo Tenho medo de descobrir que não tenho qualidade sem os meus superpoderes Existem dois tipos de força Até ter suas estruturas de volta Você vai ter que confiar muito em sua força interior Ela está aqui, Jacks Eu tenho certeza Está na hora de você mandar ver Se não puder fazer por você Faça pela sua amiga A Sônia precisa de você Eu vou tentar Mas eu não sei, não Responda, né, de ouve O que você tem? O Jack da Sônia continua lá, mas não há sinal que era Eu vou descer para averiguar melhor Use seu comunicador para me informar Confio em você Muito obrigado Eu nunca me senti tão fraco sozinho Mas eu acho que está na hora de... Desculpe Se eu mereço fazer parte do time O brilho está vindo de dentro do abrigo É bem provável que seja a fonte da fenda dimensional Pode apostar o que quiser, Miss Este lugar está condenado Está pronto para desmoronar Tive o mesmo pensamento Desculpe Ali É isso aí, posição de combate Eu não gosto disso Onde está o chocado? E cadê o reino? Eu não sei o paradeiro daquele deus Mas o trofão inútil Mas Chifa chamou Meus queridos E trouxe comigo Novos amiguinhos Alguém percebeu Que estamos em desvantagem? Destrua-os O inútil chegou Para equilibrar as coisas E eu vou adorar acabar com você, Raider Trazer em vela também, Princesa Suplente Precisamos do apoio da Sônia e do Jacques Alguma coisa? Nada Ela não está aqui Ei, não tinha reparado, mas tem uma porta aqui E para onde segue? Eu diria que porque estou no castelo Mas o que é isso? O que é, Jacques? Jacques? O que encontrou, Jacques? Mas o que? Fala logo, Jacques Eu não suporto o suspense Fala! Como dá estar com o Sônia? Mas como? Quando o Striker selou a feina Eu acho que ele falou alguma coisa sobre irregularidade Mas todos estavam tão preocupados comigo que não demos atenção O réptil provavelmente colocou naquelas ruínas Eu vou lá Eu odeio ser normal Oh, para de se lamentar Tenta achar o seu tio Começa a acreditar em você mesmo Tá legal, vamos lá É, eu acho que eu não vou por aqui Cara, esquece os músculos Pensa O Jacques está fazendo muito mal Eu vou ter a melhor chance em me esgueirando Eu vou subir Ainda bem que ninguém está aqui para ver isso Você está bem? Sim, eu estou bem Cuidado! Eu não entendo Por que você não liquida esses invasores com um trovão? Vejamos Temos um lugar em ruínas Prestes a desmoronar Alô? Basta um estrondo e acabaríamos enterrados vivos Mas já que mencionou Eu posso sair dessas vinas Um pouco antes de tudo vir abaixo Estou brincando, Einstein Infelizmente, teremos que fazer isso como os mortais Vamos lá Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu sou muito bom Deus, parabéns Jax, cuidado Não Não Eu não esperava que fosse assim tão fácil, não é? E não vai ser Aquilo foi demais Olha Vamos tentar resolver isso sem violência, tá legal? Eu entendi Cuidado com a língua rápida Fala alguma coisa que eu não saiba Jax, você tem que usar o cérebro Esse cara é da família dos jacarets Então pense bem no que fazer Você conseguiu, Jax Cuidado, Jax Cuidado Portal, você é muito patético Olha, Jax Isso não vai dar certo Agora está melhor O que você vai fazer? Volte lá e acabe com ele Dá pra você ficar quietinha Olha, eu não acredito Ele usou o cérebro Ele usou o cérebro Esse é o seu fim Você está acabado, Jax Você está acabado, Jax Vai se danar Valeu Sabe, apesar de tudo Você é bem inteligente O gelo não segura A caverna está desabando Para o mundo exterior É bem-vindo para nos seguir É bem-vindo para nos seguir A escolha é sua Morra agora ou quando nos encontrarmos novamente Vocês saiu daqui Chegamos atrasados Desabou-me Essa foi por um povo Ei, o Raider antes estava com você? Pensei que não se importasse E eu não me importo Mas eu trouxe um presentinho para você Mande-o de volta para a Outworld Ou para o reino das cobras peçonhentas Olha, valeu por ajudar a buscar a minha força de roupa Você me incentivou muito Disponha Tenho que admitir Nunca me senti tão bem comigo mesmo Sempre fez parte do time pelo que é Colocou a parte biônica de volta Eu pensei que você tivesse entendido Que o cérebro ajuda melhor que os músculos Quanto a isso, eu concordo com você Não faz mal nenhuma ajudinha extra Eu acho que você tivesse entendido Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat As forças das trevas do Outworld começaram a invadir o reino da terra Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da terra Possibilitando não só a entrada no reino da terra dos que vivem em Outworld Como guerreiros dos outros mundos Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio E o que? Princesa Equitana Sub-Zelda Shax Sonya Blade Mike Wolf Kiva Kurt Strike Guiados com um propósito e determinado momento Estes são os defensores da terra Numa distribuição Flash Star Esfole profundamente Versão brasileira Estúdio Gábia, São Paulo Oh, cuidado aí Nessa eu posso perder 10 anos da minha vida Tá nervosinho por quê? Eu pensei que os vencedores do Mortal Kombat fossem imortais Não somos imortais Não envelheceremos, é diferente Mas prefiro isso a ser um morto vivo Nunca envelhecer Nunca envelhecer Hora do show É, Kiva, vamos ter que agir Qual o problema, Night Wolf? Uma fenda dimensional Nas florestas da Nova Guiné Ninjas cibernéticos? Não sei dizer Meus espectrômetros ficaram malucos Tem algo diferente dessa vez É melhor checarmos já Estamos indo Nova Guiné, é? É bom tomar todas as injeções, Striker Não vai querer pegar malária Eu já tive malária No que você está pensando, Liu Kang? Pode parecer estranho Mas eu não consigo parar de pensar nesse lance de nunca envelhecer, sabe? Por causa do Mortal Kombat Os deuses anciões decretaram que o vencedor não envelheceria até o próximo torneio Então o campeão deve retornar para competir geração após geração Certo Mas desde que os Outworld violaram as regras É possível que não tenha outro torneio Ou seja Isso significa que eu nunca mais posso envelhecer E você teme sobreviver a todos seus amigos e entes queridos? Bom, em parte é isso Mas a ideia de passar a eternidade em constantes batalhas Eu não sei se vou conseguir suportar Eu entendo Mas lembre-se Eu tenho apenas 10 mil anos Olha, eu não te daria mais de 500 Obrigada Mas não deve confundir não envelhecimento com imortalidade Ambos somos vulneráveis Como qualquer humano Bom, então acho que nós dois aqui Somos um casal perfeito Ah, eu esqueci a cesta de piquenique Nem sinal da fenda dimensional Mas lembre-se Nightwolf disse que não é uma fenda qualquer Acho melhor nos dividirmos e olhar nos arredores Vamos ficar em contato Vamos nessa O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse é o Ren. Ele é um velho amigo de Outer World. Minha princesa, eu tenho notícias muito graves. O imperador Shao Kahn tem planos para invadir o reino de Sha. O que isso tem a ver com Kitana? Isso afeta todos vocês. É o reino da Sagrada Cimitarra que contém o poder de destruir os guerreiros mais fortes. Se Shao Kahn a possuir, ele dominará os reinos, inclusive a terra. Espera um pouco aí. Como você pode saber de tudo isso? Eu sou de um pequeno grupo de rebeldes. Ainda leais à memória do velho imperador, o falecido pai de Kitana. Vivemos nas sombras de Outer World, atacando quando dá. Temos espiões na Torre Negra. Kitana, eu tenho que partir para Sha para tentar evitar esse desastre. Mas eu preciso da sua ajuda. Estamos em desvantagem. Nightwolf, aqui é o Stryker. O que foi? Precisamos do Raiden para abrir o portal. Não, não será necessário. Esse mesmo portal nos levará para Sha. Só um instante. Eu não estou convencido de que devemos seguir esse cara para qualquer lugar. Me chamaram? Raiden, esse ninja nos disse... Eu sei, eu sei. Estão pensando em visitar Sha. Como Outer World é um reino no qual não tem o poder, se vocês forem, será por conta de vocês. Preciso ir com o Raiden. É uma dívida com a memória do meu pai. Shao Kahn não pode ter sucesso. Kitana, pode mesmo confiar nele? Uma vez nós fomos íntimos. Que assim seja, então. O amor é lindo. Então, Raiden, alguma ideia de onde começamos a procurar por essa cimitarra? Receio que esse reino também seja estranho para mim. Eu sugiro que a gente se separe e dê uma olhada pela área. Boa ideia. Então eu e a Kitana... No passado formávamos um time formidável, Kitana. Talvez seja melhor juntarmos forças mais uma vez. Sim, mas me dá um momento. Eu não entendo, Kitana. Eu preciso ir com o Raiden. Nós temos assuntos para resolver. Mas quem é ele? E por que você age como se devesse alguma coisa para ele? Há muitos anos, Raiden e eu estávamos noivos. Não há tempo para explicar agora. Por favor, tente entender. Por que você não vem comigo, Liu Kang? Ai, cara. Você viu aquilo? Vi. Pobre Liu. O cara está com tanto ciúme que pode enlouquecer. Oh, dêem um tempo. Ele está magoado. Oh, oh. O comitê de boas-pindas. É. Definitivamente isso não é legal. Hora do ataque. Nós temos eles na mira. Cadê eles? Kitana! Onde eles foram? Eles sumiram. Ai, que droga. Caímos numa armadilha. Eu acho que Ren foi mandado para o Shao Kahn para capturar a princesa. E ao mesmo tempo pegar a gente. Tirando todo mundo do caminho, ele pode atacar a terra. É isso aí, amigos. Temos que achar um jeito de voltar para a terra. E salvar a Kitana. Nossos comunicadores não funcionam aqui. Parece que ele pensou em tudo. Ei, meninos e meninas. Procurando um portal? Vader, como chegou aqui? Eu estava aqui com vocês o tempo todo. De olho em vocês. Um deus do trovão paranoico. Eu acho que Shao Kahn não havia pensado nisso. Ei, ei. Um deus do trovão inteligente. Agora rápido. Temos que voltar imediatamente para a terra. Shao Kahn está começando sua invasão. Eu não vou. Não sem a Kitana. Tenha em mente uma coisa, meu banhoto. Ela pode ter ido por vontade própria. Talvez. Mas tenho que ter certeza. Eu vou ficar. Eu fico com você. Vai precisar de amor. Ei, olá, terra. Invasão. Ei, por que não encarou uma briga sozinha uma vez? Só para variar. É, chegou a hora. Vocês não entendem. Eu preciso saber a verdade sobre a Kitana. Se ela se importa mais com o Rain ou comigo. De que outra forma eu vou crescer? Ah, tudo bem. Tudo bem. Eu desisto. Mas lembre-se, você continua mortal. Obrigado. Tá aí, por onde começamos? Eu achei isso no chão. Ela pode ter deixado como pista. Estava apontando para lá. Me diz uma coisa, Striker. Por que você ficou? Não há um motivo especial. Bom, quer saber? Aconteceu uma coisa com o teu. Muito tempo atrás. Havia, havia uma garota. E ela me olhava da mesma forma que Kitana olhava para você. Mas eu era um policial de elite e minha carreira vinha em primeiro lugar. Bom, em resumo, eu não estive presente quando ela precisou de mim. Então, finalmente, ela me largou. Mas presta atenção. Se abrir o bico para alguém, eu racho a sua cabeça com isso aqui, hein? Isso é uma promessa. Droga! Eles continuam vindo! Parece que estamos numa pequena desvantagem. A proporção é de 50 para 1. Está na hora de você fazer alguma coisa útil. Sabe de uma coisa? Falando sério. Os deuses não deviam fazer isso. Pronto! É bom saber que você fala sério. O que aconteceu? Me ajuda? Aguenta aí! Insetos imprudentes! Podem ter vencido o Imperador Shao Kahn. Mas não vão sobreviver a... Mortar-os! O que aconteceu? Vai encontrar a Kitana. Com o Montaro fora do caminho, eu cuido do resto. Te devo uma, Striker. Kitana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sozinha com o meu velho anel. Mas essa é uma questão de honra. Muito bem, princesa. Realmente uma pena. Uma vez no passado formamos um lindo casal, mas quando ainda era herdeira. Mas receio que não seja nem um pouco atraente sem poder. Me dói ver no que você se tornou. Não devia. O novo imperador mostrou mais interesse pelos meus talentos. Vamos lá, Kitana. Temos que sair daqui. Vem! Estamos presos. Procurando o sinal da saída, ainda bem que acabamos com os cibernéticos em tempo de salvar vocês. Formamos um bom time, Kitana. Mesmo que às vezes meu ciúme me impeça de pensar direito. Nós dois somos mortais. Não importa quanto tempo viveremos. É o mais precioso dom e somos afortunados por compartilharmos isso. Ah, com licença. Mas o mundo está caindo em cima de nós. Tenta. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VELHOS AMIGOS NUNCA MORREM 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 VELHOS AMIGOS NUNCA VELHOS AMIGOS NUNCA MORREM 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 Smoke luta com o Unha, mas ele não é páreo para o Mestre. Você, agora é meu. Por que quer me derrotar? Você não vai escravizar nossas almas em suas máquinas! Liu Poirier é o Mestre do seu destino, não você! Smoke! Vem comigo! Não! E eu continuei chamando ele, mas ele não quis vir comigo. Smoke ficou lutando enquanto eu escapar. Me ajude! Falhei com ele. Você não pode se culpar. Mas eu me culpo. Eu fugi e Smoke ficou para ser convertido no cibernético. E ele foi programado por Lin Kuei para me caçar. Caçar você? E depois? Para me levar ao Mestre para que ele me converta em uma unidade cibernética. Que belo amigo! Eu sempre acreditei que por baixo daquela armadura cibernética ainda existe uma alma. Mas eu preciso ter certeza. De forma que eu preciso enfrentar o Smoke sozinho. E aí 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 Eu vim pegar você. Eu sei, mas eu não vou lutar com você, Smoke. Estou programado para capturar meu alma. Escute, Smoke. Não se lembra do nosso pacto. Smoke, eles criaram uma armadura ao seu redor, mas não tiraram sua alma. Não tente lutar e se lembrar. Nós somos amigos. Você não se lembra? Jamais lutaremos em um torneio de combat. Então você se lembra? Ele não. Mas eu me lembro. Você é o único que já escapou de Liu Kuye. Mas agora você vai cumprir seu destino e se tornar um ninja cibernético. Nunca! Parece que também devem lutar contra você. Mas você é apenas um ninja de gelo contra muitos. Ataquem! Agora meu ex-estudante, Liu Kuye verá por que escolheu o clã errado. Assim como seu amigo errantes, Smoke, viu há muito tempo, sua alma me pertence. Desce! Desce! Vai, cara! Obrigado. Nós achamos que você precisaria de um apoio, apesar da sua incrível concentração de lincha. Você precisa pagar seu débito com o clan Eu não te devo nada Apenas isso Ainda tem muito o que aprender Os seus poderes nunca se compararão com os poderes do mestre Liu Kuye Ele é seu, garota Que ótimo Devo executar minha programação Eu não vou lutar com você Smoke Você é meu amigo O que ele está tentando provar? Sub-Zero, não confie nele Sub-Zero está num jogo bem perigoso Está sim, e nós também Tenho que derrotá-lo e entregá-lo para Liu Kuye Acabe com ele Lembre-se de sua promessa Iríamos honrar nossa amizade Smoke, eu lhe ordeno que execute a sua programação Não, não, você tem que completar a sua missão Para onde estão indo? Não sei, mas temos que encarar esses supermédicos tentando entrar no portal Vamos aproveitar esse momento para atacar Não há escapatória desta vez, Sub-Zero Não há escapatória desta vez, Sub-Zero Temos que recuar O Mestre Onino fugiu Sempre tem gente E no combo incombinado Vamos nos certificar de que esses penetras não faltem mais E o Sub-Zero? Ele desapareceu com o Smoke O que acha, Lady? Alguma chance do Sub-Zero estar certo sobre esse cibernético? Eles são todos máquinas Ou ainda pode ter algum tipo de humanidade? Eu não tenho resposta Legal, valeu mesmo, grande sábio Olha, companheirismo é uma coisa muito profunda Vamos torcer para que Liu Kuei não destrua tudo de vez A pergunta é Onde eles estão agora? E onde está o Ani? Eu trouxe você aqui para lhe dar a honra de um combate um contra um Uma luta para ver quem será condenado ao inferno Fiz uma promessa Eu jurei nunca lutar contra você, meu velho amigo Que tão velho inimigo? A honra de Liu Kuei vai ser satisfeita Não há honra no que você faz Não vai tirar minha liberdade sem luta Como você quiser Você não é vale para mim Eu honrarei nosso juramento Daqui a pouco será convertido Assim como meus servos Mok Não, não tem esse direito Tua jornada comum Limpuyer finalmente se completará Tua alma é minha Tua alma é minha Não Não Vamos, salve-se Traidor Eu não vou te abandonar Não agora Você está fazendo seu clã novamente Mas desta vez Juro que você vai morrer Você lembrou de nosso juramento? Sim Mas você é inimigo de Lin Kuei Portanto não podemos mais ser amigos Contudo, eu honrarei nosso juramento E aí, tudo bem? Fisicamente Eu vou te ver de novo, meu velho amigo Acho que tinha razão quanto ao Smoke Eu acho que nossa alma é a única coisa que ninguém tira de nós Olha, tem um monte de coisa que pode tirar do Striker Já que você ganhou a aposta, lembra? É, é O que vai ser, Sub-Zero? O relógio dele? A insígnia favorita? Grana? Você, Striker Você será meu pupilo por uma semana Eu vou te ensinar alguns truques ninja Você vai ficar muito melhor Excelente tortura Quer dizer, escolha Eu quero ver isso Striker como ninja Será que você não prefere dinheiro não, hein? Dinheiro não é nada Se comparado à evolução do seu espírito Você será outro por uma semana Você será outro por uma semana Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat As forças das trevas do Outworld começaram a invadir o Reino da Terra Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra Possibilitando não só a entrada no Reino da Terra dos que vivem em Outworld Como guerreiros dos outros mundos Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio Liu Kang Princesa Kitana Sub-Zero Shax Sonia Blade Might Wolf Kiva Kurt Strike Guiados com um propósito e determinados pela honra Estes são os defensores da Terra Numa distribuição Flash Star Vermelho Familiar Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo Má hora, Nightman Seja rápido, estamos meio que ocupados Desculpa, Liu, mas outra fenda se abriu Aguenta aí Eu volto já Eu cobro você Obrigado, Kitana Escuta, ainda temos duas dúzias de Nomads para lidar A melhor coisa é nos separarmos É um risco, mas não há alternativa Entrem em contato quando estiverem nos jatos e eu dou as coordenadas Pode deixar Câmbio Kitana Estou indo Vamos levar o Striker com a gente Outra fenda, vai ficar bem aqui? Vai Peguei você Striker, vem com a gente Temos outra fenda Como quiser, cara Vai ficar bem? Vai ser moleza, eu espero Eu vou ter caminho Vamos nessa Passar Sabe o que fazer com isso? Não há sinal da fenda dimensional Estranho, você devia estar em cima dela Estranho mesmo, agora não há mais sinal da fenda Mas sei que localizei uma exatamente nesse local uns dois segundos atrás Melhor descer para averiguar Entendido o câmbio E a caminho Eu não entendo Nightwolf deu o alarme de combate por causa disso Vamos ver o que ele tem a dizer O que vocês descobriram? Nada Não há fenda aqui Nightwolf deve ter feito alguma coisa de errado, foi isso Olha, eu não fiz nada de errado E a máquina não tem problema algum Como os outros estão se saindo Devemos voltar para ajudá-los? Negativo Eles acabaram de mandar o Novati de volta para a fenda Vocês podem retornar à base também Estamos a caminho Tenho certeza de que minhas leituras estão certas E que o computador não errou Mas talvez eu tenha feito algo errado E aí E aí E aí Olá, baby! Agora, vou fazer aquele rodar escolar em minutinhos. Tem mais uma fenda se abrindo. Tem, é. E onde é dessa vez? Nas montanhas do Tibete. Não dá pra precisar quem está atravessando, mas existe outra fenda. Precisam acreditar em mim. Há um risco de invasão. Calma, relaxa, irmão. Estamos a carne. Eu só queria ganhar milhagem por toda essa volta ao mundo. Não é questão de acreditar, mas tem que admitir que está nos decepcionando. Eu estou convicto. A fenda está se abrindo. Não tem nada de errado com o meu equipamento. É, eu só posso dizer que não achamos fenda nenhuma. Nada. Nem sinal da fenda. Não há qualquer atividade naquelas montanhas esquecidas há séculos. O que deu no Nightwolf? Pessoalmente, eu estou gostando dessa falta de batalha. Eu sei o que vão dizer. Nenhuma fenda. Mas o sinal sumiu segundos antes de chegarem. Será que você vai estar um pouco estressado, né? Vejam, outra fenda. Desta vez na Austrália. Ah, qual é? Outro fim de mundo. Eu estou me cansando disso. Não temos escolha, Sônia. O risco é muito grande. Eu sei. Mas depois dessa, o Nightwolf vai ter que verificar o que está havendo. Será que eu fui bem clara? Sim, foi clara. É isso aí. Não há fenda. Nada. Começo a ficar muito preocupado com o Nightwolf. Eu sei, mas não há fenda agora. Mas existia. Minhas leituras estão certas. O que eu não estou vendo? Alguém está deliberadamente mandando vocês nessas caçadas inúteis. Mas por quê? Tudo bem. Culpe outra pessoa pelos seus filhos. Ah, de novo, não. Floresta Amazônica, Brasil. Eu juro pela minha vida que é a última vez. Também acha que estou tendo alucinações? Não tenho ideia. Mas acho que talvez seja uma armadilha de alguém. E você está agindo como um mero mortal. Como assim? Está confiando demais nas máquinas e esquecendo seus instintos. Você é um feiticeiro. Use o seu lado interior. Por que não esquece isso? E tenta isto. Isso tudo começou no Egito. Acho que é hora de eu mesmo verificar isso. Enquanto estiver fora, farei umas pesquisas. Tem razão, Kiva. Também sinto. Tem alguma coisa aqui. Uma coisa muito ruim. Descobriu alguma coisa? Muito bem, Nightwolf. Queremos saber o que se passa com você. Antes que você cometa um grande erro como todo mortal, vamos ver o que Nightwolf descobriu no Egito. Ah, não. O que foi, Sônia? Eu sinto a presença do mal. Mas o que isso quer dizer? Quer que eu conte para eles? O símbolo representa o sindicato do crime de Alto World chamado Dragão Negro. Há cinco anos, Sônia e o parceiro dela estavam de tocaia. Ela deixou o parceiro num quarto de hotel por dois minutos para tomar um café. O Ex-Sônia e o por-de-a-lhe. O Ex-Sônia e o por-de-a-lhe. O Ex-Sônia está aqui? O Ex-Sônia... O Ex-Sônia está aqui. O Ex-Sônia é a foto do Kainum. Ele deixou um bilhete. Adeus, baby O X-Player, se estiver aqui, apareça, agora! O Fermo está a falar, vamos tudo ir pelos ares Atenção, todas as unidades, compareçam ao local do acidente Atenção, todas as unidades, compareçam ao local do acidente Capitão, o que houve com o Exler? Ele está bem? Eu sinto muito, eles não o tiraram a tempo Sônia sabia quem era o responsável e jurou que Kano iria pagar A trilha de Kano a levou até o torneio mortal de Hobart Por anos, Sônia acreditou que o dragão negro havia acabado Quando achou Kano no torneio Sônia derrubou Kano O Imperador deve ter ajudado Kano a iludir a morte Não suporto a ideia de que Kano possa estar livre Essa ideia me fere demais Significa que falhei com meu parceiro De novo não Não podemos ignorar o computador quando ele aponta uma fenda Mas tenho certeza de que é outro alarme falso Acho que devemos nos separar Metade vai atrás da fenda O resto vai para o Egito O Raiden pode ficar na base Esquece Nightwolf, você tem cometido um erro atrás do outro Sônia, eu entendo pelo que tem passado Mas aguente firme, temos que ficar unidos Escutem, foi no Egito que isso começou e eu encontrei o símbolo do dragão negro Nós estivemos lá, mas não achamos nada Então é um sinal Tenho que provar que não estou maluco Sei que não estamos vendo o óbvio E qual vai ser a divisão? Sub-Zero, Sônia e Jacques irão comigo ao Egito Striker, Liu e Kitana procuram a nova fenda Desculpe eu ter sido tão rude Acho que preciso soltar o que estava me engasgando Acredite, Sônia Eu entendo Eu também estava prestes a explodir É duro quando você começa a se questionar Isso mexe com sua cabeça Em vez de lutar, acho melhor nos ajudarmos de alguma maneira Vou tentar Mas não posso garantir o que vai acontecer se eu encontrar de novo com o Kema Estamos nessa brincadeira há muito tempo Eu acho que... Descobri alguma coisa O que foi, garota? Não acredito que isso faça parte do plano do Andar original Tem razão Dragões não faziam parte dessa mitologia Legal Alguém foi bacana acendendo a luz Acho que isso confirma as suas suspeitas Por sorte, seja quem for, está achando que estamos com os outros na busca pela nova fenda Faríamos uma surpresa Acho melhor nos dividirmos de novo Eu fico com você, Nightwolf Mais tarde Eu espero Esperem, isto pode ser uma armadilha Isto pode ser uma armadilha Parece que embrulhamos bem a situação da mômia O Kiva farejou alguma coisa Vamos Legal Beco sem saída Não Sinto que há uma passagem atrás da parede Isso pode ser uma espécie de quebra-cabeça Mesmo sem computador, acho que posso lidar com isso Preciso me concentrar Focar minha energia e aí serei capaz de descobrir o segredo Você conseguiu, Nightwolf Cuidado Pode ter mais armadilhas Vou revolvê-la novamente, baby Parece que ficou esperta com os meus truques Conheça alguns dos meus novos amigos Agora, Kiva Demais O que, Manny? Vamos do seu jeito, baby Vem o resto do grupo que está viajando Você não tem a menor chance, baby Você soube menor número, desce pra mim Abraje você, subseta Parece que a situação está mais equilibrada Acharam a gente rápido demais Graças à inteligência de Nightwolf Ele criou um rastreador em nossos comunicadores de pulse Sou idiota Achou mesmo que tinha acabado comigo naquela ilha Mas o que você nunca entendeu, baby É que agora eu tenho muito mais poder Eu realmente adorei criar fenda após fenda E fazer vocês de palhaços Então foi ele O problema é que não dá pra saber Quanto uma fenda é realmente real Como agora Strike, rápido, exere essa nova fenda Eu já estou a caminho Sônia, você o derrotou uma vez Sei que pode fazer de novo Você só tem que acreditar Vai te danar, baby Não dessa vez Ele está fugindo Vocês estão sentados numa bomba rancorja Você se lembra de como eu gostava delas Não é, baby? Não! Vamos, Sônia Temos que sair daqui agora De perto, vamos! Essa foi por pouco Pelo menos não vamos mais sair atrás de falsas fendas Que bom saber que você não ficou louco, Nightwolf Nem pode imaginar Eu já estava paranoico Tenho que admitir A experiência me fez ver que estou dependendo muito das máquinas E não o suficiente de mim Não é fácil achar um equilíbrio Eu estou feliz por você De verdade Pelo menos sabe que não falhou Sônia Você foi ótima também O Keno escapou Mas você não falhou E detemos o Keno Antes da maior invasão Olha, eu agradeço O que os dois estão tentando fazer por mim Mas não estou pronta para esquecer Preciso de mais tempo Esta guerra ainda não acabou O Keno Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat As forças das trevas do Outworld começaram a invadir o Reino da Terra Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra Possibilitando não só a entrada no Reino da Terra dos que vivem em Outworld Como guerreiros dos outros mundos Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio E o Keno Princesa Kitana Sub-Zero Shax Sonia Blade Mike Wolf Kiva Kurt Strike Guiados com um propósito e determinados pela honra Estes são os defensores da Terra Numa distribuição Flash Star Caindo nas graças Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo Quais são as suas ordens? Defenda a área e acabe com eles Assim será, Shiba Assim será, Shiba Aula, Donkey Aula, Donkey Ajuda o Sub-Zero, eu vou lutar com o Shiva. Não, espere pelos outros. Não preciso deles. Sonia, fique aqui comigo. É estrategicamente errado, você tem a dar... Hora do combate! Não, espere. Vá atrás dela, ela precisa de ajuda. Ao ataque! Sonia! Estraik! Pronto, fica tranquilo, Estraik. Abra um espaço para o Estraik, nós vamos cobertura. Ele está bem? Por que nunca age como um membro de uma equipe? Desculpe, eu não pensei que... Esse é o problema, você não pensa. Eu sei que está ferido, mas dá um desconto, Estraik. A prioridade agora é levar você para a base. Negativo. Não podemos voltar. Temos que jogar o Shokan naquela cratera e selar o portal. Vou atrasar o avanço deles. Se eu quiser, eu não vai conseguir manter a barreira de gelo por muito tempo com esse calor. Eu levo o Stryker para a base. Não, a Sônia cuida de mim. Ela devia ser a suspensa das atividades pelo que fez comigo. Não pode estar falando sério. Me suspender no meio da batalha? O Stryker está certo. Você precisa de tempo para esfriar a cabeça e pensar no que fez. Cuidado! Saiam! Atrás de você! Bem, Sônia, eu levo ele até o Jato para você. Legal, tudo pronto. Jax, sinto muito, Missy. Eu sei disso. Você não seguiu o procedimento de lançamento. Você não ativou as medidas de contenção eletrônica. Dá o tempo, Stryker. Preciso levá-lo para o laboratório médico imediatamente. Não há tempo para procedimentos. É, eu sei. Assim como não deu tempo para esperar o reforço. Diga alguma coisa, Night Lou. O Stryker está muito ferido. Mas vai ficar bem. Ele vai ficar fora de combate há uns tempos, infelizmente. Night Wolf, se terminou de remendá-lo, preciso de você aqui. Agora. Eu o coloco na cama. Pode ir. Estou indo, Raiden. Nossos amigos estão com problemas. As tropas de Shiva continuam entrando. Eles não foram capazes de selar o portal. Você e eu iremos lá para equilibrar as coisas. Não há outra escolha. Eu posso ajudar. Pode me suspender mais tarde. Não. Você fica aqui e será a enfermeira do Stryker. Não podemos deixar a base totalmente vulnerável. Kiva, fique aqui, garoto. Ele é o melhor sistema de alarme. Além do mais, o Stryker vai amar a companhia. Vou adorar sua companhia. Pelo menos não está bravo comigo. O que está acontecendo? Não deveria ter levantado. Eu não aguento mais ficar deitado, Sônia. Onde estão Night Wolf e Raiden? Eles foram dar suporte aos outros no vulcão. Poderíamos ter cuidado disso, se você não... E agora o Night Wolf deixa esse pulo quento dos infernos aqui do meu lado. Seja dócil com o Kiva. Ficará surpreso com o carinho que poderá receber em troca. O que conta é a disciplina. E você precisa mais do que todos, depois de tudo o que fez. Tudo bem. Você precisa de alguma coisa? Um travesseiro? Algo para comer? Ah, me poupe dessa posição de voz. Eu preciso ver o que está acontecendo no vulcão. Ah, mas que droga. Muita interferência a vinda da cratera. O que será que estão fazendo? Acabem com eles! Viemos ao lugar certo. Um vulcão. Vamos virar churrasco. É, parece que finalmente chegou o reforço. Para trás, garotos. Agora, vamos fechar os olhos. Raiden, se você ainda não percebeu, a gente precisa de ajuda. Eu adoraria ajudá-lo, mas estou com as minhas mãos ocupadas. Cara, eu daria tudo para estar lá. Eu quero ajudar. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Estou fora da equipe. Ah, por favor. Você está suspensa. Assuma isso de forma adulta. Eu realmente sinto tudo o que aconteceu. Eu sinto. Eu só não entendo por que não pode agir como membro de uma equipe. Eu sou parte do time. Bom, pelo menos eu tento. Mas acho que as forças especiais me tornaram o que sou. O que aconteceu? Keno matou meu parceiro, o Exer. A dor depois disso era tamanha que tudo mudou. Eu mudei. Eu fiquei farta de tanta luta. Acredite, eu também estou cheio. Mas temos que defender o reino da terra a todo custo. E o melhor modo de vencermos é com uma base unida e só. Eu sabia que esse vira-lata ia fazer isso um dia. Sei que Kiva não gosta de você, mas nunca o atacou. Tem a ver com outra coisa. Alerta de intruso, alguém invadiu a base. Isso tudo porque você não seguiu um simples procedimento de partida do Jato. Eles devem ter colocado um rastreador nele. Tudo bem, tudo bem. Eu fiz burrada. Eu pago mais tarde. Agora me ajude a achar o circuito de câmeras de vigilância. Vai, me dá licença. Guerreiros de Chocana. Estão na grupo. Perfeito. É tudo que precisávamos. Nightwolf, responda. Está me ouvindo, câmbio? Tente o comunicador, senhor. Nightwolf é Sônia. Estamos numa situação de emergência aqui. Está ouvindo? Ainda estamos pegando interferência do Vulcan. Você terá que impedi-lo de alcançar o centro de comando. Não posso deixá-lo sozinho. Eu não vou ficar sozinho. Felizmente, ele odeia bem mais esses malditos invasores do que a... Também não ficará sozinho. Vou monitorar a posição deles pelas câmeras de segurança e informar a você. Terá vantagem na surpresa. Pode funcionar. Mas não tenho certeza. Escute. Se eles alcançarem o centro de comando. Trabalho em equipe, Sônia. Esta é a chave. Boa sorte, Stryker. Para você. Para você, não. Stryker, vou fazer uma paradinha na sala de munição. Entendido. Tem um túnel vertical à sua frente. Isso deve colocar você bem acima da trilha deles. Os Sôcãs estão a menos de 50 metros da sua posição. Entendido. Não há tempo para isso. Temos que seguir andando. Stryker, eu vou atrás do desencário. Ele vai vir. Negativo, Sônia. É muito arriscado. Temos que reduzir o número deles primeiro. Sônia. Está me ouvindo? Sônia, eu vou dizer de novo. É muito arriscado. Você está me ouvindo? Droga. Será que o Sônia nunca vai aprender? Relaxa, Stryker. Escutei e entendi. Parei do seu modo. Somos uma equipe, lembra? Finalmente encontrei vocês. Pena que vocês não têm quatro olhos. Vão para o inferno! Agora, Stryker! Bom trabalho, parceiro. Nightwolf, aqui é o QG. Estamos sendo atacados. Está ouvindo? Sônia, responda. Shokan deve ter localizado a câmera principal. Vai chegar aqui a qualquer minuto. Mas que irônico. Estamos aqui só você e eu. Shokan invadiu a base. Nosso precioso é o outro. Shokan de alguma forma penetrou no QG. Temos que voltar para lá. Só há uma forma de garantir nossa vitória aqui. Corram para os jatos. É hora de explodirmos este lugar. Podia estar avisando a gente. Você é tão ruim quanto a Sônia. Bem colocado. Lamento. Agora, mexam-se. Vamos, que pressa, vamos! Vamos, que pressa! Eu voltarei, Deus do Trofão. Estarei esperando. Destruam a besta! Cuidado, Kifa! Estou aqui para dominar sua fortaleza. Rentam-se ou morram! Hora do combate! Kifa, proteja o Stryker! Então, foi você que derrotou o meu exército. É, e agora eu vou fazer o mesmo com você. Você foi derrotado. Derrotado. Seu trabalho é aqui, Coronel. Acabou. Vá, se dá lá! Ei, calma, calma, calma. Eu estou do seu lado. Que sorte é minha. Obrigado. Como eu disse, você consegue muita coisa sendo gentil. Tem razão. Achei que precisassem de ajuda. E precisa, para arrumar esse lugar. Nem olha para mim. Ela fez a bagunça. Manda ela limpar. Com licença. Hora de mandar Zenkaro e seus amigos para o reino sem retorno. Não queremos que apareçam aqui sem nosso convite. Nós não teríamos conseguido sem você. Cuidamos do resto do Sokans que você deixou preso em mesa. Como é que está? Melhor. Eu me sinto bem melhor. Não acredito. O Striker cuidando do Kiva. E o lobo não está rosnão. O que é? Ele é meu amigo. Já que estão todos aqui, está na hora de votarmos sobre o que faremos com Sônia. Como sabem, ela tinha sido suspensa. Decidimos deixar a sorte da Sônia nas mãos do Striker. E isso requer uma deliberação cuidadosa. E eu não sei exatamente como proceder em casos assim. Ela deteve Shokan com a minha ajuda. Isso prova que ela tem capacidade e um desejo de fazer o que for preciso para fazer parte do time. A grande questão é, ela vai lembrar da lição? Eu acho que teremos que esperar. Você não está mais suspensa, Sônia. Eu não entendo. Eu achei que ficaria super feliz. De certa forma, estou. Mas, por outro lado, pode ser bom ter uma desculpa para cair fora dessa batalha sem fim. E aí E aí E aí Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas do mundo exterior começaram a invadir o reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra, possibilitando não só a entrada no reino da Terra dos que vivem no mundo exterior, como guerreiros de outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. Liu Kang, Princesa Kitana, Sub-Zero, Shaxx, Sonya Blade, Nightwolf, Kipa, Kurt Stryker, Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da Terra. O Segredo de Quan Chi. E assim vai ser, meu amigo, daqui a três horas. As profecias nunca mentem. Ryden e seus guerreiros entrarão em combate dentro de três horas. É tempo suficiente para você e eu concluirmos a nossa pequena jornada. Em breve, um terrível mal vai se infiltrar nesses mortais patéticos e devorá-los por dentro. Então, a dimensão da Terra será nossa. Não, não é assim. Tem que pegar quando não tem destino. É mais ou menos assim, rolha de poço. Não ouça me chamar assim de novo. Ei, o que foi que eu disse? Eu só estava brincando. Qual é, Shaxx? Por que você ficou tão melindrado? Olha, se eu te contar, vai ter que prometer que nunca vai contar para mais ninguém. Fique tranquilo, irmão. Olha, quando eu tinha oito, nove anos, eu... eu... eu era gordinho. E eu não estou falando de encorpado, mas de gordo mesmo. Eu era o mais gordo da escola inteira. Nossa, é mesmo? É. E sabe, para avaliar, os garotos adoravam mexer comigo, colocar apelidos e uns favoritos era... Rolha de poço. É isso aí. Bom, eu sei que podia ficar na minha, mas... Alerta de combate. Vamos nessa. Fenda Dimensional? É. Islândia, nos Campos Termais. Vamos para lá. Olha, aquilo que eu te disse agora há pouco. Seu segredo está seguro. Mas espero que um dia desses vou pegar no seu pé. Ah, que história é essa? Olha aqui, vê se não folga comigo, tá legal? Não vejo fenda Dimensional nenhuma. Só rochas, geisas e muita lama. É, nem sinal de ninjas. É, a menos que eles contem. Hora do combate! Está vendo comigo? Está acontecendo como as profecias afirmaram A batalha deles contra Shao Kahn é totalmente sem sentido Mas eles deixam o campo livre para eu e você vagarmos por aí A resposta, a nossa busca está ali Mas... Pessoal, detectei mais um portal em atividade, na Amazônia Peruana Tá legal? Eu adoraria ajudar, mas estamos com mais companhia do que esperávamos E precisamos de todo mundo aqui Chutem os traseiros cibernéticos e venham para cá o mais rápido possível Contemple isso Atrás desse portal sagrado está escondido um reino de Zanderra O objetivo da nossa busca A terra é a cruzidade entre os reinos Portanto, devemos entrar por aqui Música A GEMA DE KETZURI A GEMA DE KETZURI A GEMA DE KETZURI Eu odeio o turno noturno duplo. Principalmente quando não sabemos no que estamos nos metendo. Bem ali. Tem alguma coisa passando. Por favor. Quem é você? Ajude-me. Eu escapei de Outworld e agora quero a sua misericórdia. Nossa, misericórdia? Mas do que você está falando? Pode me dar um santuário. Eu posso oferecer isto em troca. Espera um pouco. O que é que você tem aí? Não é uma arma, mas um presente. Tem algo estranho. Algo aqui não está certo. Não podemos aceitar isso. Que pena. Mas tudo bem. Não tem problema. A oferta vai ser recebida mesmo assim. Mas o que foi aquilo? Tinha alguma coisa misteriosamente familiar a respeito dele. Você me escutou? Está querendo por acaso quebrar o recorde de velocidade? Quase nos matou agora há pouco. Oh, não vai saindo assim não. Eu quero falar com você, Ninja. Você está testando a minha paciência, Striker. Qual o problema com ele? Por que está perguntando pra mim? Eu não cuido dele. Tem toda razão. Kitana nunca se envolve. Ela fica na dela o tempo todo, só nos julgando. Ei, deixa a Kitana em paz. Ah, tá bom. Não mexam com a queridinha do Lil. Vamos, admita. Será que eu perdi alguma coisa? Crianças, crianças. Já que não sabem brincar, vou separar vocês. Ah, legal. Então separa a boca da Sony do resto do corpo. É mesmo? Olha de poço. Vocês sabiam que o Jax foi o garoto mais gordo da escola? Eu disse pra você nunca falar. Parem! Prestem atenção. Não perceberam o que está acontecendo? Desde que ficamos diante daquela gema, coisas estranhas têm acontecido conosco. Gema? Que gema? O portal que fomos averiguar na selva. Um garoto apareceu e quis nos dar uma gema de... Tetsuhi. O quê? A gema de Tetsuhi. Já ouvi falar a respeito dela, mas pensava que fosse um mito. Na verdade, não é uma gema, mas um velho coração cristalizado. Me deixa adivinhar. Pertencia a um cara chamado Tetsuhi. Ele era um deus mal de um reino eternamente amaldiçoado chamado Zaterra. É uma pedra demoníaca com enormes poderes. Poder para escurecer a alma, fazer irmão lutar contra irmão. É necessário um feiticeiro extraordinário para liberar o seu poder. Então é por isso que aquele garoto me parecia tão familiar. Ele é o feiticeiro Quan Chi. Agora um feiticeiro errante com um poder venenoso. Mas no momento, vocês têm que lidar com a gema. Se acham que estão agindo estranho, ainda não viram nada. Uma vez expostos à gema, os efeitos continuam piorando. Amanhã, a alma de vocês estará tão escura que vão tentar se matar. Deve ter alguma coisa que a gente possa fazer. Só há uma solução. Quan Chi deve se desfazer da gema antes que os poderes das trevas comecem a destruí-lo. Ótimo. Ele tem que jogar no rio mais próximo? Não é assim que funciona. Ele tem que levar a pedra até sua origem, Zaterra. Vocês têm que chegar lá antes dele destruir a gema. Antes que ela destrua vocês. Oh, oh, espera aí. Eu dirijo a partir de agora. Stryker! Sub-Zero, Stryker, todos vocês! Precisam controlar essa escuridão. Precisam chegar bem fundo na alma de vocês, achar a honra que sentem um pelo outro, senão já eram. Zaterra é um reino diferente de tudo o que já viram. Cheio de forças estranhas e perigos escondidos. Mesmo se estivessem bem, que não é o caso agora, precisariam de toda a concentração. Nightwolf, vá com eles. Você não foi exposto à gema. Poderá manter a cabeça deles limpa. Alguém precisa ter clareza. E aí? Você vem ou não vem? Eu vou com Nightwolf. Tudo bem. Espero que não seja tarde demais. Muito bem, nós vamos por aqui. O resto segue para o leste. Para com esse papo curado de soldado. Não aceitamos ordens de vocês, Stryker. Olha aqui, seu moleque. Parem. Não estão vendo que a gema está fazendo isso? Vamos pousar os jatos. Kiva tem que ter uma chance de vasculhar a região. Eu já estou cheio de seguir esse vira-lata. Ah, é? E você tem ideia melhor, rolha de poço? Eu já te avisei. Esperem. Kiva sentiu alguma coisa. Claro. Devem ser pulgas. Naquele rochedo. Tem alguma coisa lá. Olha, eu vou na frente para averiguar o que é com Kiva. Vocês permaneçam aqui. E tentem não se engalfinharem. Legal. A gente fica sentado enquanto dança com lobos, brinca de escoteiro. Ah, qual é, Jacques? Para com isso. Você só sabe criticar. Tem algum problema aí, Lulu? Ei, ei. Escutem. O que é isso? Mas o que é isso? Aqui também. Por toda parte. Isso não é nada bom. Cuidado aí. O quê? Estou lutando com três. Você não dá conta nem de um. Peguei vocês. O que? Onde vocês dois aprenderam a lutar? Assistindo Kung Fu na televisão? O que foi, Kiva? Você está tentando nos matar, é, o sorvetão? Já chega, Striker! Se não pretende lutar, pelo menos não me atrapalhe. Olha só quem fala, uma fracassada que deixou o parceiro morrer. Rápido, pessoal, por aqui. Ei, o que você disse? Carlos, que brilho é aquele? Na espera de Tetsuri. O Raiden a descreveu pra mim. É onde encontraremos a gema. Ali está. Vamos destruir essa coisa maldita e dar o fora daqui. Não vai ser tão simples assim. É o Kuan-se. Sim, princesa. Eu, um simples feiticeiro que admira grandiosamente sua determinação. Infelizmente, está escrito que somente o guerreiro mais forte e qualificado entre vocês pode destruir a gema de Tetsuri. Muito bem. Qual de vocês deve ser? É, parece que mais uma vez é tarefa minha salvar o traseiro de vocês. Como assim sua tarefa? Ei! Ele está planejando trair o seu clã como fez da última vez, Sub-Zero. Eu avisei você, Striker. Striker, Sub-Zero. Todos vocês, parem. Sônia! Eu posso não ser alta e poderosa, pequena princesa, mas vou baní-la do meu reino. Sônia, suíte, imbota! Sônia, suíte, imbota! Sônia, suíte, imbota! Tenham honra! Combatam as trevas! As trevas, combatam as trevas E a algum lugar, feiticeiro? Hora do combate! Oh! 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 Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas do Outworld começaram a invadir o Reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra, possibilitando não só a entrada no Reino da Terra nos que vivem em Outworld, como guerreiros dos outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. Yokek. Princesa Kitana. Sub-Zero. Shaxe. Sonya Blade. Might World. Kiva. Kurt Striker. Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da Terra. Numa distribuição Flash Star. Ressurreição. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Está tudo preparado? Oráculo. Sim, Imperador. É uma fórmula antiga, conhecida apenas pelos Oráculos das Trevas. Excelente. Então vamos começar. A ressurreição está completa. Shang Tsung. Vive novamente. Você me ressuscitou para fazer isso? Você falhou. Sua derrota no Mortal Kombat me custou o reino da Terra. Eu paguei com a vida pelos meus erros. Ninguém passou pela maldição que eu passei. Por anos, minha alma ficou presa e sendo torturada no inferno. Lembre-se de uma coisa. Se falhar comigo novamente passará a eternidade lá, mas estou disposto a lhe dar uma última chance para provar que tem valor. Tenho em minhas mãos uma força fabulosa que vai me dar o poder absoluto e também reduzir Hayden a um mero mortal. Contém. Contém-o. A espera. Este é só um pouquinho da força da espera. que é infinita. Quem possuir a esfera terá o controle dos elementos do reino da terra. Fogo, vento, água, terra. E isso inclui os poderes de Hayden. Realmente extraordinário. Mas o que isso tem a ver comigo? Nós ficamos sabendo que quanto mais inato for o mal do proprietário, mais intenso é o poder da esfera. Poucos são tão maléficos quanto você já te sou. Verdade. Então, me diga qual o seu plano? Primeiro, eu mandarei guerreiros para o reino da terra para iludir os subordinados de Hayden. Depois, você irá surpreendê-los com o poder da esfera. Vai ser uma linda surpresa. Hayden não terá escolha e vai aparecer para defender seus mortais patéticos. Mas a esfera irá sugar os poderes do deus do trovão. Isso é verdade. Uma vez com Hayden e seus subalternos fora do caminho, você retorna para o Outworld com as notícias. Depois, mandarei um poderoso exército para conquistar o reino da terra. Eu estou honrado em seguir seus comandos, grande imperador. Se você falhar novamente, será banido para o vácuo. Para sempre. É com prazer que aceito a chance de me vingar de Hayden e seus subalternos. Depois deles, vou destruir o imperador Shao Kahn. Então, eu vou governar Outworld e o reino da terra. O que você acha de engolir essa ferramenta? Vai tentando, boneca. E aí, você está legal? Não parece muito bem. O Jacques tem razão. Sente alguma coisa, Hayden? Eu estou bem. Voltem ao trabalho. Você não me engana, grandão. Está escondendo alguma coisa. Chega de descanso. Quero todos na sala principal. O que foi? Não ouvimos o sinal de alerta de combate. É porque não tem fenda. Mas existe uma irregularidade. Não é na estrutura dimensional da terra, é num padrão natural. E o que isso quer dizer? Vou explicar melhor. Estão havendo terríveis desastres ambientais por todo o reino da terra. Terremotos violentos, inundações em desertos, tornados, furacões e outras coisas. Isso é inacreditável. Mas isso não tem nada a ver com o efeito estômico. Alguém está mexendo com a mãe natureza e criando todo esse caos. de alguma forma esse fenômeno tem ligação com você, não é? Fala, eu não estou desafiando você, eu estou preocupado mesmo. Tem alguma coisa interferindo nos meus poderes. Alerta de combate, temos uma fenda. Esperem um pouco, eu não vou, eu não estou me sentindo bem, porque vocês não deixam um jato e assim que eu me sentir melhor eu me junto a vocês. Você vai ficar bem? É, é, é. Talvez não seja nada. Eu dou cobertura na base. Eu vou no lugar do Jax. Vamos, Kipo. Vamos, depressa, vamos. Vamos nessa, pessoal. Vamos, vamos. Agora pode falar. O que está acontecendo? Seja o que for que estiver mexendo com os elementos padrões, também está me afetando. Meus poderes estão bem estranhos. Defina estranho para mim. Parece que eu estou perdendo os meus poderes. Satisfeito? Ei, eu estou do seu lado. Mas como é que vamos lidar com isso? Olha, eu já fiquei sem poder. Como sabe, em Outworld eu não tenho poderes. Mas na Terra é justamente onde eu sou mais poderoso. Alguma coisa está interferindo muito na natureza. Quer dizer que você pode se tornar um mortal como todos nós? Desculpa aí, eu lamento. Raiden, você está com um grande problema. vamos lidar. Com honra. Vamos mesmo. Vamos, Kiva. Hora do combate. Agora, Kiva. Força, Fatal. Tudo bem, Selão? Nos encontramos de novo. Pela última vez. Shang Tsung? Não pode ser. Ele está... Morto? Como pode ver, o Imperador me ressuscitou. E esperei muito tempo para ter a chance de me vingar de você, Liu Kang. Eu estou pronto para o desafio. Já venci você no Mortal Kombat e com certeza poderia vencê-lo agora. Desta vez, você não vai ganhar. Agora corram, fracotes. Corram do novo mestre do seu rei. e você não vai ganhar. Já venceram. Ative o que é. Claro que me ajuda. Oh, é o que é isso? Ah, Kiva! Não, eu não vai ganhar. Eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar. Deixe pra você. Eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar. Não, não. É um milagre estarmos vivos. Mas não sobreviveremos muito tempo desse calor insuportável. O destino de vocês está nas mãos de Raiden. Por derrotar Liu Kang, já tive um gostinho de vengança. Digam para o Raiden aparecer, senão fecharei a missura e esmagarei todos vocês. Estaremos prontos para você, Raiden. Esta é a nossa situação. Estamos nas suas mãos. Não acredito que Shang Tsung foi capaz de fazer isso com você. Este não é o mesmo Shang Tsung. Ele tem uma esfera que parece controlar todos os poderes da natureza. Não sei bem o que pode fazer, Raiden, mas Sub-Zero está sofrendo muito. Nenhum de nós vai aguentar muito tempo nesse calor infernal. Eu só quero ver Raiden mandar Shang pelos Ares com tudo que for capaz. Informe a todos que estão dispensados o resto do dia. Informe Shang Tsung que estou a caminho. Espero não ter que usar esse dolorido e lento meio de transporte. Ha, ha, ha. Muito engraçadinho. Escuta, Raiden. Considerando que há uma eventual chance de não sairmos dessa confida, que tal uma resposta honesta? E por que não? Mas se sobrevivermos, ninguém vai acreditar que me abri pra você. Ah, tá legal, Raiden. Então me diga, por que foi que você escolheu ficar no reino da Terra com toda essa bagunça acontecendo, hein? Já que podia escolher ficar em qualquer outro reino. A verdade é que eu fiquei ligado à essência básica e única desse planeta verde, com uma fantástica diversidade divina. Como sabe, Sub-Zero minhas forças das muitas maravilhas do seu planeta. O reino da Terra possui um grande poder, mas é também incrivelmente frágil. Poucos mortais percebem que cerca de 100 espécies desaparecem do planeta todos os dias. Cara, isso é surreal. É, mas é verdade. Na minha alma, eu sinto que as pessoas deste reino são boas. Elas se importam com o que acontece. Podemos dizer que eu acredito na humanidade. No poder do espírito humano. Isso pode ser a mais incrível força inimaginável. Mas, eu sempre tive uma quietinha pelos mais fracos. Bom, garota, se nós estamos nos confessando, agora é sua vez. Por que desistiu de uma vida, digamos, normal, para uma de constantes lutas e sacrifícios? Talvez eu realmente ame este planeta. Se deixarmos os outros reinos conquistarem a Terra, ela será totalmente destruída. Por isso, eu continuo lutando. O que é? É irônimo. Agora eu fiquei reduzido a um mero injustiçado. Olha, cara, ser mortal não significa ser aleijado. E não esqueça que o seu grupinho de mortais já fez coisas inacreditáveis. Ei, escuta aqui. Mesmo sem meus poderes especiais, sou dez vezes mais lutador que qualquer um de vocês. Afinal, eu tenho centenas de anos de experiência. Ah, é, é. Nossa, como você é modéstico. Olha, se você vai encarar o Shen como mortal, escuta bem o conseguinho que eu vou te dar, ninguém. Há muito tempo que lutamos contra tudo e todos, e parece que não vai dar. Mas ao juntarmos forças com os outros e trabalhando juntos, milagres acontecem. Não tenho dúvida de que posso derrotar facilmente, Shen Tzu. Mas, infelizmente, vou lutar, na verdade, contra a esfera estranha. Eu não tenho certeza se essa é a melhor aproximação. Mas o que é isso? Poder da natureza em mãos erradas. Vamos, Forçados! Não gostei do que ouvi. Tomara que estejam bem. Se não, adeus. Vocês são meus agora, Raiden. Procurando por mim? Está nervoso, Shen Tzu? Não pode se esconder de mim. Eu desafio você para um Mortal Kombat. Eu aceito. Eu aceito. Prove um pouco do seu remédio. Aí vai um raio. Não pode escapar de mim. Não pode escapar de mim. É isso aí, Raiden. Distrairem só mais alguns minutos. Jax! Ele está aqui. Eu não estou aguentando. Está muito quente. Eu vou tirar você daqui. Raiden, veja só. Eu tirar a vida dos seus preciosos mortais. Depressa. Ele está vindo para sempre. Não! KK, devolva! Raiden, tem de pedir a fissura de fechar. Ah, quase. Foi por pouco. Agora, Shane, vamos ver como se sai sem ajuda da natureza. Você não é nada sem seus poderes. Olha só. Parece que eles estão de volta. Quer saber? Eu não vou usar meus talentos especiais. Vou chutar o seu traseiro do jeito que fazem os mortais. Raiden, acaba com ele. Eu tenho uma ideia melhor. Vou deixar o Imperador lidar com ele. Acho que as coisas não saíram como Shao Kahn havia planejado. A vingança dele em cima de Shane pode ser brutal. É bom ter você de volta ao normal. Sim, é bom ter os meus poderes, mas eu me beneficiei da minha experiência. Tive a prova do que sempre acreditei. E os mortais são capazes de feitos incríveis. É isso aí. Nós vamos lá e mandamos ver. Então vocês realmente viraram bons amigos? Dá de brincadeira. Eu e o Trovão aqui, sem chance. Um caraújo seria uma companhia mais espirituosa. Agora está melhor. Toda a força da natureza numa simples esfera. Assim que ela saiu das mãos erradas, tudo acabou voltando ao normal. Essencialmente, a esfera não é má. Assim como a própria natureza, ou então nós. A esfera foi guiada para o mal por Shane. E o que vamos fazer agora? A natureza é perfeita. Vamos deixá-la seguir o seu curso natural. Essa esfera tem muito poder. Não podemos deixar que caia em mãos corruptas novamente. Para onde enviou a esfera? Para o espaço onde estará a salvo do mal. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas de Outworld começaram a invadir o Reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra. Possibilitando não só a entrada no Reino da Terra dos que vivem em Outworld, como guerreiros de outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. 使em-se apagado à inteligência. Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da terra Numa distribuição Flashstar Espadas de Ilkhan Versão Brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo Hamad Não se preocupe, Verónio, eu o levarei para um lugar seguro É tarde demais para mim, Kitana Não diga isso Você escondeu as espadas? Estão seguras, longe do alcance dela para sempre Estou muito orgulhoso de você Você lutou bem E agora vai ter que continuar lutando sem mim Não, eu não vou deixá-lo Sempre esteve do meu lado, como um pai Siga sua própria luz, Kitana Não precisa de outra Aprenda a confiar em seus instintos quando o assunto for confiar nos outros Como eu Vou acabar com os dois Prendam-na Ainda não acabou Pensei ter dado um fim no reino de terror de Zara Mas sinto agora que ela está próxima E aí, está cozinhando ou o quê? Ei, cai fora daqui Ai, que coisa horrorosa Isso é para colocar no rosto Eu fiz uma máscara facial Oh, me desculpe, madame Quer que eu prepare um banho de espuma? Ai, agora você me encheu Eu faço uma coisa um pouquinho feminina e ganho uma gozação Eu estou cansada de ficar nessa caverna Tendo só um bando de homens para conversar Calma, calma, Sônia Vai, está legal? Desculpa, Jax Mas é difícil A gente só briga Treinamos luta e depois lutamos mais Eu reconheço o que você quer fazer por mim Mas às vezes uma mulher precisa de outra para conversar Tá, eu entendi Tá legal Mas e conta a Kitana? Kitana? Dá um tempo Ela tem o mundinho dela Na porta tem um sinal de não perturbe Eu acho que está fazendo um juízo errado da Kitana Diz para ela que precisa de uma mulher para conversar Entre, Sônia Se estou lhe importunando, eu peço desculpas Estavas dormindo? Meditando Tudo bem Algum dia eu vou tentar fazer isso Você ficará surpresa no que pode encontrar Em que posso ajudá-la, Sônia Eu... Eu... Eu pensei que poderíamos conversar Talvez uma outra hora É, talvez O sinal está vindo daqui Localizado num vulcão adormecido na Islândia Mas eu nunca vi leituras como essa antes Essa energia não é nada normal E quando foi? Cal? O que estamos esperando? Tem alguma coisa nessas leituras que eu não estou gostando Ei, Liu Podemos ir juntos nessa missão Eu tenho um assunto para falar com você A Sônia pode ir com a Kitana Tudo bem Tá tudo bem aí, Jax? Ah... Ah, tá legal Tá curtindo o tempo? Disposta a conversar? Lamento, Sônia Preciso me concentrar Estou muito preocupada com os eventos ainda não esclarecidos Jax, você me paga por isso Tá um gelo aqui Eu estou adorando Bom, temos um trabalho a fazer, pessoal Vamos fazer isso seguindo o manual Nightwolf disse que é fora do comum Relaxa, Stryker Parece a mesma coisa de sempre Adora, Stryker Segure ela! Caramba, não adianta. Isso pode ser uma armadilha. Temos que dar um jeito de atravessar isso. Não sei dizer se isso é um sonho ou um pesadelo. Cuidado, essas mulheres não são conhecidas pelo senso de um corpo, assim como você. Hora do combate! Peguei vocês! Jax, o que está acontecendo? Zara, Princesa Kitana. Nos encontramos de novo. O que está acontecendo? Quem é ela? Uma inimiga mortal. Nada. Nenhum vestígio. É muito esquisito. O portal não está fechado, mas não conseguimos entrar. Tentamos com fogo e gelo, mas não teve um arranhão. Dá pra enviar um rating pra checar isso? Negativo. Ele está com os deuses anciões. Mas aguenta firme. Eu vou ver se consigo falar com ele. O que aconteceu comigo? Eu drenei toda a força vital dele. Exige o que solte. Exige. Não está em posição de exigir nada. Na verdade, considerando os problemas que me causou no passado, fiquei agradecida por eu não fazer você em pedacinhos. A espada de Lucan. Impossível! Ela estava... Escondidas por você e Ramat. Encontrá-las foi bem difícil, querida. Muitos dos meus guerreiros morreram tentando. Mas agora eu tenho uma. E você sabe onde encontrar a outra. Você nunca vai colocar as mãos na segunda espada. Eu vou sim, princesa. Devia ter se juntado à minha rebelião quando lhe dei a chance. Eu terei a outra espada, porque você vai me entregar ela. Do que ela está falando, Kitana? O que são essas espadas? As espadas gêmeas de Lucan são as armas mais poderosas já feitas, mas somente quando usadas juntas. Verdade, mas mesmo uma delas tem o poder de abrir portais e selar o destino de seu amigo. Em poucas horas não terá mais valor. A menos que, peça, trocarei a vida dele pela espada. Então, como vai ser? Trarei de volta essa espada. Ela quer dizer nós. Eu vou com você. Não, é muito perigoso. Ela vai. Duas guerreiras terão chances melhores. Tudo bem. Agora, abra o portal para o reino de Lucan. Lembre-se a vida dele pela espada. Não entregue a espada àquela tirana. Ela vai ficar muito poderosa. Lembre-se a vida dele pela espada. Na casa do mundo. No lugar de Heresk está deserto há séculos. E está desde a rebelião de Zara. O que procuramos está escondido bem ali. No templo de Lucan. Eu acho que mereço algumas respostas, tipo, por que a Zara é sua inimiga? Ela era uma poderosa líder militar no reino de Outerworld, antes de Kahn tomar o poder como aliado no reino do meu pai. Mas, depois, Zara decidiu usar as espadas de Okan para pegar o poder de todos os reinos. A rebelião dela falhou quando eu me uni a Hamar, o guardião do reino de cristal, e esconde as espadas. Sem ela, Zara foi derrotada e banida. Ela fugiu com seus guerreiros, jurando retornar. Desde então, Zara tem ódio de mim. Você disse que esse tal Hamar era o guardião do reino de cristal. Mas ele era algo mais para você, não é? Sim, ele foi o amigo mais querido do meu pai e muito leal. Quando eu era muito jovem, Hamar me ensinou a encontrar o meu poder em Perimor. Não posso deixar que o sacrifício seja em vão. Vou achar um meio de deter a Zara. E quanto ao Jax? Não falharei com ele. Quer dizer, não falharemos. Diga, Sônia. O que queria conversar comigo? Vai soar um pouco ridículo. Você não se sentiu solitária sendo uma mulher? Quer dizer, com toda essa batalha, que tipo de vida é essa? É, Sônia. Acontece o mesmo comigo. Eu também odeio lutar. Mas eu acredito naquilo pelo qual estamos lutando. E agora, temos que nos preparar para outra batalha. Nightwolf, algum sinal? Nada ainda. Estão procurando por mim? Hã? Ele está aqui, Nightwolf. Consegue abrir, Raiden? Deixe-me tentar. Vamos! Lamento, não dá. Pode abrir outro portal para que a gente possa segui-lo? Adoraria, se souvéssemos onde for. Temos que achar um jeito! Ali. A segunda espada de O'Khan. Tá bom, e o que estamos esperando? Espera. Talvez existam armadilhas escondidas. Temos que estudar isso melhor. Você estuda e eu pego o espaço. Sônia, não! Sônia, cuidado! Se a esfera tocar em você, será seu fim. Nossa! Tudo bem. Preciso aprender a ter paciência. Estou tentando. Vamos fazer o que viemos fazer aqui. Finalmente, alguma coisa fácil. Cuidado! E, pessoal! Vai se danar! Como enfrentar uma coisa feita de pura energia? Sonia, a espada! Foi mais difícil do que eu pensei. Acontece a cada cinco mil anos ou mais. Eu... nós temos um problema. É, eu sei. Entregar essa espada para uma maníaca como a Zara. Com uma espada você pode conquistar guerreiros. Com duas ela pode devastar exércitos, destruir reinos atrás de reinos. Mas se não entregarmos a espada, Jaques morrerá. Lamento pessoal, eu já fiz tudo o que podia. Eu não aguento ficar sem saber o que está acontecendo. Eu odeio mencionar outro problema pessoal, mas a fenda está começando a se fechar. Há uma chance, mas para dar certo, terei que confiar a minha vida a você, Sonia. Tudo bem, eu sei lidar com isso. A espada abrirá o portal. Solte ele. Não, só quando eu tiver a outra espada. Desculpe, Zara, por não confiar em você, mas é por experiência própria. Enquanto eu tiver a segunda espada, as chances são iguais. Parece que nós temos um impasse aqui. Está na hora de aprender a verdade. Mande embora seus guerreiros. Isso se quiser muito a espada. Enquanto a ela. Sonia é uma guerreira de honra. Se você lutar justo com ela, não vai interferir. Agora você. Eu não preciso disso para acabar com você. Agora, Sonia. Eu. Eu. Estou. Eu. 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 Este é o seu fim. Vou baní-la para o vácuo. Kitana, liberte Jax. E aí, Jax, está tudo bem? Eu vou viver, graças a vocês duas. Mas por alguns minutos eu fiquei em dúvida. Agora vem nós. É tudo o que eu queria. O portal está fechando. Vamos! Ele não vai ficar muito tempo aberto. Kitana, vamos! Vá! Tenho que garantir que essas espadas nunca mais serão encontradas. Kitana, a fenda está se fechando rápido! Por você, Hamad. Finalmente está tudo acabado. Você conseguiu, Kitana. Nós conseguimos, minha amiga. Abertura 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 Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas do Outworld começaram a invadir o Reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra, possibilitando não só a entrada no reino da Terra dos que vivem em Outworld, como guerreiros dos outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. Liu Kang, Princesa Kitana, Sub-Zero, Shaxx, Sonya Blade, Nightwolf, Kipa, Gurt Strike, Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da Terra. Numa distribuição Flash Star. Indenização. Versão Brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Ei, dá pra fazer menos barulho? Sabe Keno e seus capangas podem estar escondidos debaixo dos nossos pés? Precisamos de luz. A escuridão é aliada deles. Parece algum tipo de teatro. Já passou da hora da última matinê? Nem sinal dos Dragões Negros. Liu, Sonya falando. Vocês encontraram alguma coisa? Não, nada. Seus Dragões Negros têm um guardião general, deve ser por aqui. Mas fizeram um ótimo trabalho de camuflagem. Estão escondidos em algum lugar, acredite em mim. Quando eu fazia parte das forças especiais, meu antigo parceiro chegou bem perto de descobrir o esconderijo deles. Antes de Keno e seus malditos capangas acabarem com a vida dele. Eles estão nessa área. E quando eu achar o verme do Keno, eu vou acertar as contas com ele. Bom, o Nightwolf disse que o radar detectou um tipo de energia poderosa vindo debaixo desta área. Provavelmente tem alguma coisa a ver com os Dragões Negros. Fiquem atentos. Não podemos desperdiçar essa chance. Liu desligando. Cara, que plateia exigente. Sonia, você está bem? Todos em alerta. Precisamos de reforços. Estamos indo. Sonia! 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 Levaram a Sônia. Os dragões negros? Estava muito escuro para saber. O que é isso? Não tenha medo. Não sou seu inimigo. Mas eles estão bem perto. Mas quem é você? Não. Fique onde está. Escuta. Você salvou a minha vida. E agora eu quero saber quem é você. Vamos parar com essa brincadeira. Pare. Viu? Porque prefiro me esconder. Já nos encontramos antes, Sônia Blade. Sou o Cabal. Eu peço desculpa. Eu não esperava. O que foi aqui? Há um portal aqui embaixo? Ei! Vem ali. Pegue-os. Eles pediram. Hora do combate. Não. Você está fraca. Por aqui. O que? Onde eles estão? Bom trabalho. Deixaram eles fugir novamente. O Imperador não ficará feliz em saber que Cabal nos fez de pompo. Então, quando aparecerem de novo, Keino terá uma surpresinha especial para eles. Estaremos seguros aqui. Cabal. Cabal, eu não entendo. Você conseguiu enganar os dragões negros. Eu aprendi minha lição. Corrido. Eu tive... Estou captando alguma coisa vindo dali. Mais dragões negros. Não, espera. Parece que é o meu pessoal. Olha ela lá. Tem que ser ela. Venham. Sonia. Olha, garota. A gente pensou que você estivesse morta. Imagina. Sem chance. Eu não morro fácil. O Nightwolf pegou um sinal fraco vindo do seu comunicador destruído. Sonia, você está bem? Você está ferida. Acho melhor te levarmos para a base. Quando vocês apareceram, Cabal simplesmente desapareceu. É mesmo? Se Cabal está se esgueirando debaixo da cidade, como podemos saber que não está trabalhando de novo para os dragões negros? Ele pode ter armado tudo para ganhar a sua confiança. Isso é muito suspeito. Não, acho que a razão dele se esconder é porque ele se considera uma aberração. Talvez seja porque ele é uma aberração. Não enche, Striker. Ele não pediu para ter aquela aparência. Ei, calma aí, garota. Tem que admitir que esse cara é muito bizarro. E como Cabal terminou dessa maneira, afinal? Ele foi traído pelos amigos. Foi muito brutal. Muitos anos atrás, Cabal era leal e um membro valioso dos dragões negros. E um de seus assassinos mais enforcáveis. Mas o Imperador Shao Kahn soube que Cabal estava destinado à reforma. Mas se tornaram-lhe os escolhidos. Então o Imperador ordenou que os guerreiros o aniquilassem. Eles o atacaram sem piedade. Cabal conseguiu sobreviver àquilo tudo. Mas ficou para sempre com cicatrizes. Forçado a conviver com o respirador. Ei, ei, ei. Mas o que é isso? Sabe, se eu não te conhecesse bem, eu diria até que você se importa com aquele cara. Em seus sonhos. É que eu sou alérgica à sua colônia barata. Pessoal. Estou detectando uma força pesada agora. E vem daqueles túneis abandonados do metrô que já estivemos antes. Exatamente. Como se alguém tivesse ligado uma máquina enorme. Que suga uma tremenda carga de força elétrica. Só podem ser os dragões negros. Eles devem estar usando a rede elétrica daqueles túneis inacabados como fonte de energia deles. Mas por que eles precisam de tanta força elétrica? Eu não sei. Mas é melhor voltarmos lá para dar uma averiguada. Muito bem, é isso. Está bem em cima da fonte de energia. Tem certeza quanto ao lugar, Nightwolf? Eu não vejo provas de que sejam os dragões negros. É, é. E o que você acha que é isso aqui? Os dragões negros. A última coisa que meu parceiro Exler viu antes do animal do Kano... Leandro, Nightwolf falando. Fala, Nightwolf. Eu estou monitorando a posição deles. E parece que a fonte de energia que procuramos está embaixo do seu pé. Cuidado, corre! Fizeram um buraco na estrutura de missional. Estão criando um portal. Hid-Yoshi. É seu amigo? Ele é Hid-Yoshi. É o pior de todos os assassinos de Shao Kahn. O que você acha que o time diz que ela está indo embora? O que você acha que ele está indo embora? E ele é seu amigo? Ah! Cabal, eu te devo outra Vocês precisam de tempo para recarregar depois da luta Eu sei um lugar que os dragões negros não podem encontrar Podem sentar onde quiserem Belo lugar você tem aqui Preenchem minhas necessidades Mas por que tão escondido? Neste lugar eu posso ver os movimentos dos dragões negros E fazer o que tenho que fazer para detê-los Então em outras palavras você tem a sua guerra particular Por que? O dia que os assassinos de Shao Kahn fizeram isso comigo Foi o dia que descobri que havia ficado ao lado dele por nada E minha redenção deveria nascer dos meus próprios crimes Por isso estou fadado a assombrar este mundo subterrâneo como um fantasma Atingindo os dragões negros jurando destruir o mal que me tornou assim Desculpe Não tive a intenção Não 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 se desculpe, foi eu Perdoe-me Minha raiva é só coisa minha Não é para você E seu pessoal Tudo bem Mas você não se sente sozinho aqui? Por que não enfrenta os dragões negros lá em cima? Minha aparência me dá pouca escolha O mundo lá em cima repele o que não entende Mesmo você a princípio Sentiu asco de mim Mas não agora Parece que sente medo Contudo seus amigos ainda me olham com asco Por que? Maggie A minha melhor amiga quando eu tinha sete anos Sofreu um acidente E teve que andar de cadeira de rodas De repente todos começaram a tratá-la como se ela fosse diferente Isso amagou muito E isso me deixou furiosa Será que eles não viam nada além da cadeira? Infelizmente, Sônia Existem poucas pessoas como você Acredite Quando me conhecer melhor vai mudar de ideia Espero poder ter essa chance Leo, aqui é Nightwolf Detectei mais onda de força na sua área Eu já imaginava Essa energia deve ter sugado a força dos nossos jatos para um portal Os Dragões Negros devem ter construído uma máquina para abrir a estrutura dimensional E usam a força do metrô para seus propósitos Faz sentido Mas os novos pulsos são dez vezes maiores que a magnitude dos outros Aposto que estão prestes a abrir outro portal Um bem grande Vamos verificar Liu Kang desliga É isso, Gang A hora do recreio acabou Os Dragões Negros estão prestes a usar o novo brinquedinho Para abrir um outro portal Nós temos que entrar na base deles e impedir-os de fazer isso Cabal Sabe como nos levar até lá? Sim Mas os Dragões são muitos Mesmo para vocês E a base deles é muito bem guardada A única chance é alguém penetrar sem ser detectado E a escolha é óbvia Sou eu Identificação da retina Por favor Coloque seus olhos na rede Identificação confirmada Olá velho amigo Infelizmente não posso permitir que faça isso Sabe, com esse brinquedo eu posso abrir portais em todos os reinos E recrutar soldados para o Shaogun E para o meu próprio benefício Sabe Cabal Você foi um idiota se voltando contra os Dragões Negros Lamento o que Shaogun fez com você De verdade Mas trair seus companheiros foi um erro maior Agora Você vai ter que pagar Agora meus homens e Hidiochi vão cuidar de você E de seus novos amigos também Adeusinho Baby Hora do combate Ovelizinhos Ovelizinhos Olá Baby Nos encontramos de novo Sentei a saudade Você que vai ter saudade dos seus dentes Baby Lamento interferir Cabal Mas a Sonya pegou no nosso pé até localizarmos você aqui Ela é bem forte Ela é bem forte Agora chegou a hora de terminar o que começamos Adeus Obrigado novamente Cabal Escuta Se você quiser se juntar a nós Período integral Eu ficaria muito honrado Mas ainda não é o momento certo Por que não? Sua casa explodiu, virou fumaça Pelo menos poderia ficar aqui por algum tempo É melhor a gente sair Boa ideia Estou emocionado com a gentileza de vocês Estou emocionado com a gentileza de vocês Estão me dando a esperança de que outros possam viver além da aparência Mas sei o que tenho que fazer Acharei um novo lar E reiniciarei minha batalha contra os dragões negros e a legião das trevas de Shao Kahn E Sônia Tenho que fazer isso Sozinho E Sônia Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas de Outworld começaram a invadir o Reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra, possibilitando não só a entrada no Reino da Terra dos que vivem em Outworld, como guerreiros de outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. Liu Kang, Princesa Gitana, Sub-Zero, Shaxe, Sonya Blade, Nightwolf, Kiva, Kurtz Stryker, Guiados com um propósito e determinados pela honra, esses são os defensores da Terra. Numa distribuição Flashstar, abandonado. Versão brasileira, Estúdio Gato, São Paulo. Tira as mãos de mim, sua aberração maldita! Me solta! Jaros, dois atrás de você! Peguei! Agora é com você! Ei, Spryker, está na hora de acabar com a sencisa! Tudo bem! Acho que aqueles eram os últimos, Stryker, agora, Célia, venda! Vamos dar o fora deste lugar! Então ainda está pensando em deixar toda essa diversão para trás? Foi por causa de toda essa diversão que só recebi a notícia da morte do meu avô depois do funeral. O homem que me criou, meu avô estava sempre do meu lado. Mas quando ele mais precisou de mim... Eu sinto muito, Jax. Eu preciso dar o fora dessa luta interminável para ter a minha vida. Eu não quero mais essa vida. O que está dizendo? Escutem, pessoal. Preciso me ajudar a colocar juízo no Jax. Ele quer mesmo nos deixar. Depois de tudo o que passamos, estamos mesmo precisando de umas férias. Vocês não entendem. Eu não estou afim de férias. Eu não aguento mais. Jax, se quiser, fique fora o tempo que quiser. Vamos estar ao seu lado quando estiver pronto para voltar. Ei, eu sei o que se passa com você. Também perdi minha família. E isso leva um tempo para cicatrizar. Vamos continuar essa conversa, na base. Me diga, quando pretende nos abandonar? Assim que voltarmos para a base. Tem certeza que não quer discutir isso conosco? Sabe que fazemos o que for preciso por você. E se eu fosse com você, eu também estou precisando de férias. Me desculpe, garota, mas eu tenho que lidar com isso sozinho. Até mais, garota. Uma fenda. Vão atrás dela. Eu odeio ter que partir assim. Eu também. Mas o dever nos chama. Eu entendo. Vão. Espero que encontre mais. Escuta, em breve nós vamos visitá-lo. Vá em paz, cara. Tá legal. Obrigado. Vamos, Sônia. Temos trabalho para fazer. Não demore muito. Cara, como isso é difícil. Eu vou sentir falta de vocês. Bom, então é isso aí. Se precisar de alguma coisa. Obrigado. Escuta, Nath Wolf. Não pude dizer isso na frente da Sony, mas... Eu realmente acho que não vou voltar. Não tão depressa, Jax. Você não vai sair assim sem antes falar comigo. Ora, não me diga que vai sentir saudades de mim. Eu sei como está se sentindo, mas você tem responsabilidade com o time. Eles precisam de você. Eu tenho que ir, Raiden. Não vou fazer bem ao time, ficando com o coração inquieto. Muito bem. Então espero que encontre o que está procurando. E sim, sentirei saudades. meu avô adorava esse lugar. Há uma conexão com a natureza bem grande. Ele é o único familiar de quem me lembra. O seu avô era um homem incrível. Eu não sei como seria capaz de agradecer você por tomar conta dele, Louie. O seu avô também me ajudou enquanto eu o ajudava. Quando eu vim pra cá estudar a vida selvagem, todos disseram que eu devia falar com o Jackson Briggs. Ele conhecia Sarah melhor do que ninguém. Mas esqueceram de me dizer que o neto dele era um homem incrível e irresistivelmente atraente. Você tá bem? Ah, eu não sei dizer. Adorei as semanas que passamos juntos. Foi tudo fantástico. Mas eu não tenho certeza do futuro. Se eu volto à minha antiga vida ou se eu acho um novo caminho. Eu espero que você fique aqui junto comigo. Não seja chato, Nightwolf. Eu sei que é tarde, mas preciso saber como o Jax está se saindo. Deixa! Em outras palavras, você quer espioná-lo, né? Eu não quero ser bisbilhoteira e estou muito preocupada com o Jax. E sei que você tem um jeito de ficar de olho nele. Além do que, algo me diz que tem alguma coisa errada. Bom, eu segui os meus instintos e dei um jeitinho de monitorar o Jax. Armei isso antes dele ir embora, no caso de eu precisar encontrá-lo. A verdade é que eu já tô de olho nele e ele tá se saindo muito bem. Ai, Nightwolf, seu diabinho. Vamos, me mostre. Tá bom, mas que isso fique só entre nós. olha só. Mas quem é essa mulher? Eu não sei bem, mas parece que se chama Ruby. Então, Jax, me fale como é o seu trabalho. Ah, é uma coisa bem tediosa. Ah, o que é isso, Jax? Acho tudo a seu respeito bem fascinante. Ruby está realizando seu dever melhor do que eu esperava. O mortal idiota está caindo como um patinho. Ermac, prepare os ninjas vermelhos para o ataque. Sim, Imperador. Não me diga que ele vai contar nossos segredos pra esta... Deveríamos aparecer lá e colocar juízo naquela cabeça. isso não é justo. Precisamos dele aqui. Jax não vai aguentar muito tempo isso aí. O que está acontecendo? Bom, é que... Temos outra fenda. Onde? Noroeste do Pacífico. Ninjas estão passando. O Jax está com problemas. Rubik, eu te protejo. O que é isso? Rubik, eu te protejo. não! Rubik, eu te protejo. Rubik! Muito bem, Rubik. O Imperador ficará satisfeito. Devem ter levado o Jax para Alto World. E ao que parece, ele foi enganado por aquela namoradinha duas caras. Namorada? O nome dela é Ruby. Você a conhece? Não se lembra que eu te contei da amiga íntima do mundo exterior que me traiu? Lembro. Era ela. Após a morte do meu pai, Ruby jurou que ia me ajudar. Mas depois, me traiu-se juntando a Shao Kahn. Mas o que eles querem com o Jax? Eu sei, eu sei. Que pergunte, imbecil. O Imperador tem seus próprios meios de extrair informações de seus prisioneiros. Como a localização de nosso QG. Temos que chegar na Torre Negra antes que seja tarde demais. Não. Lá é exatamente onde eles esperam para atacar. Meu palpite é que eles vão interrogar Jax em Rinpa. Reino de Ruby. Então vamos já pra lá. Vamos, mas nós temos que volar um plano. Do contrário, acabaremos tendo o mesmo destino do Jax. Vejam que o talento de sedução da Ruby é superado apenas pelo talento da traição. Seja inteligente e me revele a localização do quartel-general. Continua sonhando. Se meus oráculos das sombras vierem fazer você falar, você vai se arrepender pelo resto da sua vidinha. Então, foi tudo uma encenação. que idiota eu fui. Pensei que tínhamos alguma coisa especial. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Nada pessoal, Jax. É, nada pessoal. Prepare o prisioneiro para o interrogatório. o que é do que é A CIDADE NO BRASIL Shao Kahn estará esperando vocês. E como não tenho poder no mundo exterior, não poderei ajudá-los lá. É, nós sabemos, nós sabemos. Por isso que temos um plano. Liu Sub-Zero e Striker vão distrair as forças deles, enquanto o resto procura Shax. Rempar é um reino com noite constante. Pelo menos terão a cobertura da escuridão quando chegarem. Poxa, eles nos acharam bem rapidinho. Agora, Kiva! TITANA, AGORA! TEMOS QUE CORRER! Ermac vai derreter o mundo! Sonia, Nightwolf, me sigam! A CIDADE NO BRASIL Eu costumava vir aqui com a Ruby. Esta passagem vai nos levar onde eu suspeito que devem estar mantendo Shax. Lembrem-se, estão nos esperando. A CIDADE NO BRASIL Abaixo! Está na hora do combate! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São os últimos, por enquanto. Então vamos nessa! Jax! A CIDADE NO BRASIL Os oráculos das trevas vão avisar Shao Kahn. Temos que nos apressar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está bem, Shax? Não se preocupe. Eu não falei nada para eles. Nós sabemos. Vamos, apoie-se em mim. Depressa. Shao Kahn tem passagens secretas. Pode nos pegar. A CIDADE NO BRASIL Elimine eles. Agave com ela. Nossa, já faz bastante tempo que tem E você continua a traidora do seu rei Você está com raiva pelo que eu fiz ao Jax ou a você? Trair os amigos é desprezível E entregar o seu rei é imperdoável Eu simplesmente escolhi ficar ao lado do vencedor Vitória sem honra é fulgaz Sinto muito, eu Jax, vamos indo Vocês estão muito fracos Não vão aguentar uma outra luta Agora, vocês são meus Não, Shao Kahn, não desta vez É o fim Temos que nos apressar Eu não saio daqui sem você Eu sei que não posso mudar o que fiz Mas talvez possa ajudar vocês agora Olha, eu fumo mais perigo que vocês Precisam confiar em mim Vamos logo Para o Jax, temos que sair daqui Depressa Vamos, depressa Por que me ajudou? O que tivemos foi real? Claro que foi, Jax Mas somos de realidades diferentes Nunca daria certo Jax, vem Depressa Ruby, venha comigo Lamento, Jax Agora percebo que foi errado lutar por Shao Kahn Mas meu lugar é aqui, em Outworld Eu não posso mais fugir das minhas responsabilidades Preciso me unir ao meu povo e buscar derrotar Shao Kahn Você vem comigo Agora Adeus Não sabia que gostava de vir para cá para ver os cavalos também Eu raramente tenho tempo Mas é incrível Ainda está magoado? A verdade é que não sei se estava mesmo apaixonado Ou apenas apaixonado pela ideia Uma coisa é certa Aprendi muito dessa vez Tenho receio de perguntar quais são seus planos agora Olha Se eu não soubesse a verdade sobre Shao Kahn Provavelmente me mandaria agora, mas eu sei Agora eu sei o que ele vai fazer caso se apodere da Terra Fazer parte da equipe é o melhor de saber quem eu sou Eu sei qual é o meu dever Como Arrub, não posso dar as costas das minhas responsabilidades Não se preocupe, Sônia Vou ficar e lutar até o final Nossa, que alívio Eu não sei o que faria sem você, Jax Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat As forças das trevas do Outworld começaram a invadir o reino da Terra Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra Possibilitando não só a entrada no reino da Terra dos que vivem em Outworld Como guerreiros dos outros mundos Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio E o que? Princesa Equitana Sub-Zero Shax Sonya Blade Nightwolf Kipa Kurt Striker Guiados com um propósito e determinados pela honra Estes são os defensores da Terra Numa distribuição Flashstar Subvertido Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo Abençoado rei jurado Soberano governante de Edenia Pai honrado Quando o sol surgir amanhã Estará completando cinco mil anos da sua morte E da escravidão de outrora seria no reino de Edenia A vida era tão diferente naquele tempo, pai O Senhor me mantinha ao seu lado O maior tempo possível E eu vou sempre lembrar de nossas caminhadas Até as cachoeiras e jardins do palácio Até o dia mais sombrio dos nossos dias Pai O início do reinado de terror de Shao Kahn O dia de Shao Kahn Eu lhe prometo, meu pai Eu não desistirei de lutar Até destruir totalmente Shao Kahn E reclamar para si o direito ao trono, minha princesa Uma filha Que tem a energia do pai Asgard Que notícias você me traz? Demorou alguns meses, mas finalmente está todo armado, princesa Kitana Aqueles que permaneceram leais à memória de seu pai se uniram A rebelião está pronta Amanhã, no aniversário da morte do rei Jura Shao Kahn será derrotado E você irá governar Outworld Asgard, você sempre foi o cavaleiro mais querido do meu pai Será uma honra ter você ao meu lado A honra é toda minha Mas devo adverti-la que estou preocupado Nós juntamos uma força poderosa Há vários reinos dentro de Outworld que permaneceram leais Mas temo que não seja o suficiente Nós temos que trazer pelo menos uma facção das forças de Shao Kahn Para equilibrar as chances Isso me parece impossível Os seguidores de Kahn são loucos e fanáticos E impiedosos, querido Shiva Liu Kang, não Shiva é nossa aliada Perdoe-me, Liu Asgard Não pude revelar até ter certeza Não está falando sério Como você pode confiar em Shiva Depois de tudo que nós passamos? Entendo seus temores Eu também tive muitas dúvidas Mas minha alma acredita que a rebelião terá sucesso E Shao Kahn não terá sucesso sem ela Acredite, mortal Eu não recebo mais ordens de Shao Kahn Ah, é? E o que fez você mudar de ideia de repente? Kahn, o inabalável Shao Kahn Colocou como líder de seu exército Nossos inimigos mortais Os centros Depois fez aquele cabeça de chifre do motaro de general Ao invés de mim Acima de mim Diga Por que esperou tanto tempo para se vingar? Também não podemos derrotar Kahn Mas nos aliando à princesa Kitana Podemos esmagá-lo Shao Kahn nunca mais lutará pelo falso imperador Vamos colocar a princesa Kitana no trono de Outworld Onde está Raiden e o resto das forças do reino da terra? Eles vão chegar no momento certo Perfeito Eu estou ansiosa para finalmente lutar lado a lado com o deus do trovão Shiva lutando do nosso lado Isso é inacreditável E coloca inacreditável nisso Eu aposto que ela está esperando a hora de trair a gente Eu não sei Talvez Shiva tenha ficado esperta e visto a verdade sobre Kahn Eu não confio nela Como é que alguém muda de lado assim de uma hora para outra? Você mudou Talvez não devêssemos confiar em você, Sub-Zero Acho que Kitana quer tanto essa vingança que está cegando a sua ração Talvez Mas pense um pouco Se Kitana estiver certa e ela conseguir derrotar Kahn A terra finalmente estará salva Bom, não por completo Ainda teremos que lidar com rebeldes como Scorpio e Raptor Mas se Kitana governar Outworld Sendo nossa aliada, estaremos perto da paz Eu não gosto disso Tem alguma coisa errada Se Kahn souber dos planos de Kitana, ele está armando alguma coisa Não há muito que possamos fazer agora Está tudo pronto e Kitana conta com a gente para atingir o objetivo Vai ser bem estranho quando Kitana partir Vou sentir saudade dela Você? Imagine como o Liu vai se sentir Essa coisa está desestabilizando ele A questão é como ele vai lidar com a volta dela para Outworld Largando o time e ele Deve estar sendo difícil para ela também Afinal, Kitana é louca pelo cara Eu não sinto inveja deles Seus guerreiros devem se aproximar do norte Me diga, quantas tropas você tem exatamente? Kitana Tem certeza que é isso que você quer fazer? Você confia mesmo no seu inimigo? Mas isso é o que eu devo fazer, Liu Ken Esse é o meu destino Kitana, antes que seja tarde demais Tem uma coisa que eu gostaria de te dizer Uma coisa que eu devia ter dito já há muito tempo Lamento Mas ainda temos muito a planejar Nós temos companhia Eu capturei esses vermes traidores Estávamos indo para a Torre Negra Para eles enfrentarem o glorioso Imperador Isso não é bom, Sheila Vão contar tudo para o Shao Kahn Temos que destruí-los agora Conforme seu comando, princesa Liu Ken, Asgard, agora Elimine as unidades cibernéticas Nada mal, mortal Essas eram as últimas pequenas máquinas de Kahn Muito bem, Shiva Você e seus guerreiros provaram a sua lealdade É uma honra, princesa E amanhã, juntos nós derrotaremos Shao Kahn O que tem a dizer? Os boatos são verdadeiros? A princesa Kitana está liderando uma rebelião contra mim? Sim, Imperador Sim, Imperador É verdade Mas não se preocupe A princesa vai cair direto em nossas mãos Em breve, Raiden e seus guerreiros ficaram presos em Outworld Deixando o Reino da Terra livre para mim Muito bom trabalho, Shantizo Mas por que enviou a mim em vez da verdadeira Shiva? Não mandei a Shiva Porque ela é muito estúpida para convencer Kitana de sua lealdade Em breve, Shiva mostrará para que veio Talvez Mas estou preocupado Motaro e suas forças ainda estão recrutando guerreiros nômades no leste Talvez não volte a tempo Não se preocupe Aquele que comandar o exército de Shao Kahn Terá uma vitória garantida É isso aí, Kitana Hoje você vai reaver o seu trono Eu sei o que deve estar sentindo-lhe Também estou com emoções misturadas Se tivermos sucesso, minha vida jamais será a mesma novamente Mas estou honrada em liderar a rebelião Para trazer a liberdade ao meu reino Eu não descansarei até que Shao Kahn esteja derrotado E Edenia renasça Sim, eu entendo, Kitana E eu estarei ao seu lado, não importa o que aconteça Amanheceu Amanheceu Cinco mil anos hoje Desde a morte do seu pai A morte do nosso reino Está na hora Princesa Vamos lá Ei, cadê os outros? Precisamos de um exército para derrotar as forças de Shao Kahn Não se preocupe, querido Eles virão Pai, o Senhor nunca foi abandonado Todos que aqui estão vieram prestar homenagem ao soberano morto em batalha, Rei Jurat E vão seguir sua filha até a vitória Tudo bem, estamos entendidos? Entramos pelo Outworld aqui, no ponto Alpha às nove horas Depois seguem para o sul e encontram com as forças de Kitana nas coordenadas do alvo que Liu nos deu Tudo bem? Vamos nessa Não tão rápido Não posso permitir que marchem para Outworld como gado indo para o abatedor O que está dizendo, Raiden? Planejamos isso por semanas Eu não sei o que estou dizendo Eu simplesmente estou sentindo alguma coisa errada Escuta, Raiden Repassamos isso uma dúzia de vezes Se vamos dar cobertura para Kitana, temos que nos mexer agora Não tenho bom pressentimento quanto a isso Mas se desistirmos agora, vamos destruir o plano de Kitana Devemos partir imediatamente Vamos, Kiva Você fica aqui, Nightwolf Eu não entendo O plano é irmos todos juntos Você fica aqui na base, caso algo errado aconteça Não podemos arriscar que todos fiquem presos em Outworld Também não me juntarei a vocês Temos que seguir como planejado Veja, eu não tenho poderes especiais em Outworld Se o plano de Kitana for sólido A falta de dois guerreiros não fará nenhuma diferença E se não for sólido, estaremos ferrados Enquanto os idiotas marcham com honra para a morte Eu vou me assegurar na vitória total E então, você queria me ver? E aí, Shiva, onde está? Shiva estará aqui quando for preciso No momento, temos que tirar a base da torre E abrir o portão principal Para que os outros possam entrar Eu aposto que vocês estão surpresos em me ver Isso definitivamente não fazia parte do plano Achou mesmo que ia usurpar seu próprio pai? Eu só tive um pai E ele morreu nas suas mãos O usurpador aqui é você Você me desafiou pela última vez, Kitana Acabem com eles E aí E aí E aí E aí E aí Bem na hora, pessoal. Ajudem Kitana e os outros. Eu vou abrir o portão principal. Pode deixar. Elimine todos eles. Vamos, vamos, abre! É o fim para esses caras. E também para os cibernéticos. Parece que Liu e Kitana vão lidar com Shao Kahn. O que está havendo? Onde estão? Desista. Ninguém vai ajudá-lo agora. Shao Kahn, você foi derrotado. Você é subestima o verdadeiro Imperador. Esperando por mim, queridos? Ô, garoto, não dizem nada a ter consenso, é? É, de que lado ela realmente está? O seu reinado acabou, Shao Kahn. Shiva mudou de lado e agora vai pagar pelo que fez. Eu subi. Não, pense bem em você, Kahn. O que está acontecendo? Shang Tsung. Graças à pequena rebelião da princesa Kitana, o trono de Outward é meu. Não. Eu lamento, Kitana. Shiva, ordeno que você destrua a Shang Tsung. Eu não aceito ordens de quem se considera acima dos imbecis. Aos olhos de todos, o maior imbecil agora é você. Traidores! Vou esmagar os dois. Não. Você está... acapado. O covarde deve ter fugido, mas o reinado de Shao Kahn acabou. Eu sou o mais novo governante de Outward. Com você fora do caminho, o reino da terra é meu por direito. Você esqueceu de uma coisa, Shang Tsung. De mim. Ele não deveria ter vindo. Com Raiden aqui, não há chance de salvar o reino da terra. Eu pensei que você fosse mais inteligente para abandonar a segurança de seu reino e seus poderes. É, até que não foi um plano ruim, Shang. Mas você cometeu um erro fatal e ridículo. E qual foi o erro, rei do trovão? Nem por decreto, a leal Shiva me chamaria para lutar ao lado dela. Não é mesmo, querida? Nós nos odiamos. Portanto, eu concluí que para ela me querer em Outward só podia ser uma armadilha. Mas você veio mesmo assim, não é? E fique sabendo, Shang, que não estou tão sem poderes como você está pensando. Tive a sensação de que muitos não ficaram assim tão emocionados, tendo você como novo governante. Shang Tsung, seu traidor. Shiva e Shao Kahn são meus inimigos mortais. Vocês vão pagar por trair Shao Kahn. Só uma coisa é certa. Eu tive sucesso em atrair Raiden e seus guerreiros para cá. Sim, é verdade. E não importa o que aconteça agora, a gente estando preso aqui, o reino da terra está perdido. Mas o que deu nele? Escuta aqui, motado. Você sabe que eu desprezo o que Shao Kahn fez com Edenia. Mas não é nada comparado com o mal que esta besta vai trazer se tomar posse do trono. Calma, garoto. Não percebe o que estão fazendo? Querem que a gente se destrua um ao outro? Eu não acredito que os poderosos centros e nômades estejam dispostos a se curvarem a Shang Tsung e Shao Kahn. Nunca! Esmaguem os traidores! Não importa quem vença, nos atacarão assim que acabarem. Portanto, vamos tentar sair daqui. Nada queima mais que gelo. Com certeza, todos adorariam descobrir quem será o próximo imperador, mas temos um reino para proteger. Então, vamos logo. Ei, eu não sou seu soldado. Kitana, acabou. Eu realmente sinto muito, mas sua rebelião foi um fiasco. Raiden está certo. Nós falhamos, princesa. Por enquanto, mais um dia, Altsumoto retornará para a Edenia. Lamento que não tenha dado certo como esperava, Kitana. Mas fico aliviado por não perder você. Você jamais vai me perder. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri